do curso, do que a gente ia, que tipo de pergunta nós íamos nos dedicar e que tipo de resposta nós estamos procurando. E expus que o nosso interesse é tentar compreender e entender a utilidade de uma ciência sistemática, de uma ciência cujo objeto seja a experiência política. Eu disse para vocês que o percurso que nós vamos fazer é um percurso que mistura duas abordagens filosóficas diferentes, que a primeira abordagem filosófica é uma abordagem, digamos assim, histórica, mas que nós não estamos preocupados, ainda que seja inevitável tocar nesse assunto, nós não estamos preocupados com o contexto de fala desses autores, com os quais nós vamos nos relacionar, mas nós estamos preocupados com, digamos assim, os problemas conceituais lidados por eles e as respostas que eles encontraram e o quanto que essas respostas contribuem para a formação de uma ciência como essa que nós estamos procurando, a ciência da política. E o segundo tipo de abordagem filosófica que nós nos inspiraríamos em seria a abordagem filosófica analítica, mais analítica, segundo a qual o nosso interesse principal não é a história, não, o nosso interesse principal não é o livro, o que os autores disseram nesses livros, mas o nosso interesse principal são os problemas aos quais esses autores remetem. Então, é um curso em que a erudição aparece, mas ela aparece de maneira secundária e o ponto predominante do nosso interesse é realmente encontrar uma resposta que tenha utilidade para os desafios que nós enfrentamos no ano contemporâneo. ou seja, se essa história da política, que começa no século XV e que vai até o século XVIII, se essa história, e eu acredito que a resposta seja positiva, se essa história nos instrumentalizou de peças que possam ser utilizadas para montar uma ciência como a ciência da política. A minha intuição, e que tem um repórter histórico, é de que o século XVIII, ainda que essa resposta tenha sido deixada um pouco para debaixo do tapete, no século XVIII, ele mais ou menos foi capaz de congregar elementos do que nós poderíamos chamar de uma ciência da política. Então, esse é o interesse do nosso curso. Eu disse a vocês que autores não tão diferentes quanto Montaigne, Lavoisie, Espinoza e Hilme entram nessa resposta, são autores que vão ser consultados e investigados para que uma ciência da política possa ser montada. Esqueci do Adam Smith, na teoria dos sentimentos de morais. E, além dele, nós vamos montar também o que poderia ser dito como uma espécie de de versão principal ou versão antagonista, que é aquela que nós encontramos num filósofo da política do século XX, que, movido por preocupações semelhantes às minhas, encontrou uma resposta que, até agora, tem sido uma resposta bastante diferente, que é o Carl Schmitt, principalmente num texto chamado Conceito Político. Conceito Político, talvez seja um dos textos mais importantes da teoria política do século XX. E, nesse texto, ele apresenta o poder de ser dito como uma ciência da política ou até mesmo uma ontologia da política. O que é a política? Como a política se desenvolve e que tipo de pretensão cognitiva se pode ter com relação a ela? Mas, antes de chegarmos nessa primeira versão, do que poderia ser uma ciência da política, nós começamos, enquanto passado, com algumas questões de natureza geral. E essas questões de natureza geral foram orientadas por um texto do Michael Walkschott, que é sobre o racionalismo, um texto dele sobre o racionalismo, em que parte do diagnóstico do Walkschott, eu aceito como um diagnóstico verdadeiro. E, identificado, para o encontro dessa semana, nós irmos a um segundo texto do Walkschott, que é um texto em que ele, de certa maneira, expande as observações que ele faz nesse ensaio que vocês leram. Esse ensaio que vocês leram é um ensaio que ele publicou, e esse que vocês leram para a semana agora, que é o Política da Fé, a Política do Ceticismo, ele não publicou, foi publicado depois que ele faleceu. Então, faz parte do Spawn e do Walkschott. Era um texto já acabado, mas que ele não havia publicado ainda. E um segundo texto, que é o texto do Nelson Goodman. No que diz respeito aos pontos de afinidade que essa exposição inicial do problema tem com relação a esse texto do Walkschott, eu poderia assinar principalmente a ideia de que a modernidade, o pensamento moderno predominante, depois nós podemos dar nomes aos bois, ele estabelece uma concepção de razão que não é propriamente uma concepção científica, como nós vimos, é uma concepção, digamos assim, arbitrária, até em um certo sentido, em que parte da aquisição de autoridade sobre a esfera pública, a esfera pública é um vocabulário que o Walkschott não usa, mas eu acho que ele não é tão misterioso para a gente, em que parte da autoridade sobre a esfera pública está em exercer sobre ela um domínio que é retirado, digamos assim, de expressões gerais, principalmente um domínio retirado do oferecimento de uma instabilidade que, em última instância, a observação da experiência não é capaz de atestar, ou seja, apresentar como evidência o que não é evidência, e, em última instância, obter uma autoridade dessa apresentação de evidência é uma autoridade, digamos assim, com pés de barro. O nome que o Walkschott dá para isso mais amplo é justamente esse, racionalismo, mas, sob o guarda-chuva do racionalismo, cabem uma série de filosofias desenvolvidas no século XIX, digamos que nós poderíamos perceber uma espécie de posição adversarial entre o século XVIII e o século XIX, um certo beneficiamento do século XVIII, e, de certa maneira, uma crítica ao modo como se pensa a partir do século XIX, em que esse nome, racionalismo, pode assumir nomes diferentes, pode assumir nomes bastante diferentes. O nome que eu acho que é predominante, digamos assim, nessa troca do racionalismo por nomes mais específicos, talvez o nome ainda amplo, mas não tão amplo quanto o racionalismo, seja uma filosofia da história. De certa maneira, o que o século XIX apresenta é um exercício de autoridade pelos políticos ou pelos intelectuais, principalmente pelos políticos, mas também pelos intelectuais, de que eles se movem na esfera comum a partir de uma evidência acerca da natureza da história, de como a história funciona. E o nome que se convenciona a chamar aos desenvolvimentos mais sistemáticos desse tipo de saber é justamente filosofia da história. Em traços gerais, uma filosofia da história é uma apresentação de acontecimentos acidentais, de circunstâncias, costuradas por uma finalidade, como se na relação entre os acidentes houvesse um vínculo intrínseco que mostrasse como ele parte de um lugar conhecido e vai para um lugar conhecido. A filosofia da história pratica uma autoridade no discurso a partir da qual a autoridade no presente se dá em função de uma evidência sobre o futuro, como o futuro supostamente seria. Essa disciplina se dissemina no século XIX com muita força e se pode ver digamos assim traços fragmentados dela em autores mais diferentes, mas digamos que o seu aparecimento sistemático se dá no século XVIII com a filosofia de um alemão chamado Immanuel Kant. Kant em uma série de textos, mas principalmente num texto chamado Ideia de uma História Universal do ponto de vista cosmopolita, ele apresenta essa versão da história segundo a qual a história presente ela é digamos assim conduzida pela história do futuro. Ou seja, o estado presente da humanidade ele é conduzido não tanto pelo ideal que a humanidade tem, para onde a humanidade quer ir, mas a direção que faz parte da própria natureza da humanidade. Então, o progresso como síntese desse movimento da humanidade em direção ao seu futuro determinado, o progresso não é um ideal propriamente disto, mas o progresso ele é uma característica intrínseca à natureza humana e a essa disposição que a natureza humana traz de distinto que é a racionalidade. Então, uma vez que a história humana ela é conduzida pela razão, nós sabemos para onde que a história humana vai a partir do fato de que a razão mostra a sua finalidade. uma vez que a razão mostra qual é a sua finalidade, nós temos a capacidade de governar o tempo presente a partir da nossa finalidade, ou seja, da direção para a qual nós estamos nos direcionando. Isso é mais do que um ideal, se for simplesmente um ideal, o século XIX seria simplesmente uma batalha de forças. O século XIX do ponto de vista político, ainda que ele também seja uma batalha de forças, ele é principalmente uma batalha acerca de qual povo em última instância conduzirá a humanidade para esse destino que em última instância é um destino conhecido por todos. qual o destino o progresso e a autonomia do homem, a autonomia técnica do homem. O progresso que significa a autonomia técnica do homem em última instância é a capacidade do homem de dominar a natureza. Evidentemente que Kant não é o maior responsável, ele é, na verdade, aquele que oferece a principal síntese de uma filosofia da história, mas essa filosofia da história vai sendo desenvolvida durante o século XIX por autores mais diferentes. Aqueles com os quais nós entramos em contato mais estreito talvez sejam as versões do Hegel contidas na filosofia do direito do Hegel e a versão do Marx contida em uma série de textos de juventude, mas também na crítica à filosofia do direito do Hegel em textos mais panfritários como o manifesto do Partido Comunista, Mas, de maneira geral, se torna uma característica central da obra do Marx pré-capital. No capital, a obra do Marx muda de tom. Mas, para perceber o modo como a filosofia da história se torna uma força dominante da intervenção pública em cenários muito diferentes, nós recebemos uma filosofia da história em autores diferentes como, por exemplo, Tocqueville, na Democracia da América, ele apresenta uma filosofia da história, Gabriel Tard apresenta uma filosofia da história, ao mesmo tempo que autores, autores não, pessoas que não são intelectuais, não são filósofos, mas são políticos, políticos de preeminência, que falam uma língua que é uma língua própria da filosofia da história. Para mim, o exemplo mais delicioso, por assim dizer, é o exemplo do Robespierre, que tem uma série de discursos transformados em texto, e nos discursos do Robespierre, o tom é sempre o tom próprio ao pensamento do Kant, ao pensamento do Hegel, ao pensamento de autores que ele, em última instância, morreu antes de conhecer, mas o fato é de que a filosofia da história se torna como uma consequência ou como um nome específico para isso que o Wolfschott chama de racionalismo. A filosofia da história se torna um saber de tal maneira predominante no final do século XVIII e no século XIX em que mesmo quem não é filósofo fala no embate público uma língua atinente à filosofia da história. E quais são as palavras dessa língua atinente à filosofia da história? Quando que você sabe que alguém está falando a língua da filosofia da história? Você sabe que o seu interlocutor, o político ou pensador, ele fala a língua da filosofia da história quando ele utiliza palavras como progresso, como novo, novidade, transformação, antecipação, destino, são uma série de palavras digamos assim pouco vagas em que todas elas convergem para uma mesma coisa. Existem evidências racionais de qual é o destino da espécie humana e cabe à política colocar a humanidade nessa direção que lhe é natural. Esse é o ponto. E todos os caminhos que são caminhos alternativos ou divergentes são caminhos que estão fadados ao fracasso, estão fadados ao insucesso porque não são racionais, logo não estão não são condizentes, coerentes com a natureza humana ou não estão à altura da natureza humana. Se vocês quiserem uma versão pensando no Juliano que estava me pedindo leituras mais historiográficas, eu posso indicar a vocês com relação a esse tópico um livro de um autor chamado Reinar Kozelic que chama-se Crítica e Crise. Um texto ótimo do Kozelic Se vocês tiverem muita dificuldade de achar, eu posso tentar conseguir um PDF para vocês. Crítica e Crise Eu não lembro agora qual é o capítulo, esse livro é dividido acho que em dois capítulos. Tem um capítulo que ele fala sobre a maçonaria, que eu acho um capítulo meio bobo, mas tem um capítulo sobre a filosofia da história que é uma síntese excelente sobre a influência da filosofia da história no século XVIII, como ela é fabulada, como ela é inventada. Então, eu tenderia a dizer que parte do que o uma boa parte daquilo que o que o o Ian Kleinter já achou o livro parte daquilo que o o workshop nesse primeiro texto chama de racionalismo é abrangido por essa tradição intelectual chamada filosofia da história e de certa maneira é o que do ponto de vista da ação do governo o Oakshott vai chamar nesse texto políticas da fé e políticas do ceticismo de políticas da fé. É curioso como que o nome desse tipo de disposição intelectual desse tipo de ação na esfera comum vai alterando de nome no pensamento dele para nomes que de certa maneira seriam antagônicos. Então, nesse texto que vocês leram é racionalismo e por racionalismo ele entende alguma coisa que se chama que é baseada na fé. Digamos assim a aparente contradição rapidamente se dissolve a partir do momento em que ele começa a explicar o que é o racionalismo e o racionalismo em última instância é uma espécie de profissão de fé profissão de fé baseada no que seria uma espécie de função digamos assim perfectível da razão humana. E a razão humana fazendo o que? A razão humana é sendo capaz de prever ou antecipar a partir de uma intuição racional ou de evidências racionais quais são as medidas de natureza prática que devem ser tomadas no tempo agora para que haja uma relação de coerência entre a nossa natureza a nossa essência quem nós somos e o caminho que estamos rumando o caminho que estamos seguindo. Está bem até aqui? Então eu tenderia a dizer que a filosofia da história funciona como digamos assim um nome um pouco mais factível para isso que o workshop sempre coloca de modo muito geral. Racionalismo e políticas da fé nada mais querem sintetizar do que essa função intelectual que no âmbito filosófico assume esse nome. É uma filosofia da história para interpretar a história a partir de uma linha intrínseca chamada finalidade. E curiosamente se nós pensarmos na política contemporânea da mesma maneira que o workshop diz que a política contemporânea é ele, a política do século XX. Ela é totalmente governada pelo racionalismo, que as formas antagônicas é o racionalismo para ele, que são formas intelectuais baseadas no hábito, no hábito como um operador de interpretação das comunidades e da vida política. Como que se nós pensarmos no âmbito contemporâneo, a nossa contemporaneidade, também é difícil você encontrar algum tipo de força pública que não falhe a língua da filosofia da história. que não falha a língua da filosofia da história tanto no sentido mais pragmático de disputar uma eleição. O discurso eleitoral é todo baseado nessa evidência racional de que é possível sabermos para onde estamos indo porque o nosso destino ou a nossa finalidade é racionalmente passível de descoberta. Não é simplesmente uma disputa de ideal mas é uma disputa de certa maneira de quem é aquele que nos conduzirá para a mesma evidência. Dificilmente os políticos discordam de qual é a direção para a qual eles estão nos levando. Via de regra eles só discordam sobre decisões pontuais. Por exemplo, qual classe deve ser beneficiada no primeiro momento qual é a estratégia de política pública imediata para que essa classe possa ser privilegiada ou para que danos históricos cometidos contra essa classe possam ser remediados. Mas, de maneira geral, os políticos concordam de que todos eles querem nos levar para o mesmo lugar que é o lugar para o qual a espécie humana vai a partir do momento em que ela progride. De certa maneira, poderia existir algum tipo de analogia acerca de quais seriam, para aqueles que fazem uma interpretação de filosofia da história mais ligada a etapas. Nós poderíamos utilizar como analogia países desenvolvidos, como lugares em que o progresso já aconteceu. Ou seja, além das evidências racionais, também existiriam, supostamente, evidências históricas de quais são os passos que a política e a administância precisam nos levar para que a nossa natureza seja realizada do ponto de vista racional. Em todas elas, o ponto de chegada é a natureza humana sendo capaz de viver de acordo com a sua própria perfectibilidade. Nas formas mais elaboradas ou, digamos assim, mais consistentes com demandas atuais, esse estado de perfectibilidade não só domina a natureza, mas ele também equaciona os efeitos deletérios da natureza humana sobre a natureza de maneira geral. Mas essa equação dos efeitos da nossa da natureza humana sobre a natureza de forma geral também se dão em termos ligados ao domínio da espécie humana com relação à natureza. Então, é comum no discurso do progresso a ideia de que para que a natureza humana seja capaz de atingir a sua finalidade, que uma certa destruição seja necessária para que depois ela possa ser revertida. e aí exemplos diferentes são dados em povos distintos. Então, por exemplo, os japoneses antes de poderem despoluir a Baía de Tóquio eles precisaram progredir poluindo a Baía de Tóquio. Antes dos chineses poderem estabelecer como meta a interrupção dos seus danos ao meio ambiente de 2060 os chineses precisam destruir a China antes, pelo menos o meio ambiente da China para que eles possam progredir. Percebam que uma das palavras que eu retirei desse âmbito mas que é uma palavra que já fez parte do vocabulário geral da filosofia da história é a palavra evolução. É digamos que os capítulos evolucionistas da filosofia da história foram capítulos tão dantescos do ponto de vista dos impactos à espécie humana em que de maneira geral hoje em dia no âmbito político no âmbito do debate político geral evita-se a expressão evolução. Porque evolução rapidamente remete à eugenia e a eugenia rapidamente remete a campos de concentração campos de extermínio e coisas dessa natureza. Mas o fato é de que o vocabulário evolutivo ele é um um dos espécimes digamos assim o espécime mais mal fadado mas um dos espécimes dessa maneira de pensar que de maneira geral se mostra como uma filosofia da história ou seja a capacidade de decifrar racionalmente a história. Então digamos assim da mesma maneira que o Alpshot fala que o racionalismo tem um impacto na política mais ordinária eu poderia dizer que essa especificação que eu faço a partir da filosofia da história é bastante consistente com esse argumento original porque também no que diz respeito a uma filosofia da história nós não percebemos qualquer região do embate coletivo que não seja baseado nessas dinâmicas de base digamos que quando quando não é uma filosofia da história em que a racionalidade em que a finalidade racional não está em questão o discurso alternativo é um discurso ainda mais digamos assim fantasioso do ponto de vista da experiência que é a própria a própria a própria teologia é a própria finalidade não enquanto finalidade racional ou não finalidade racional de maneira direta mas a finalidade enquanto finalidade teológica a ideia de que a alma humana ela tem um destino que é revelado pelas escrituras e de uma instância a política temporal deve ser conduzida por essas evidências teologicamente apresentadas a partir de livros sagrados então percebam o debate esclarecido na esfera pública de maneira geral em países como o Brasil ou como a França se dá em termos de filosofia da história na melhor das hipóteses na pior das hipóteses assume digamos assim uma espécie de precedência no que diz respeito a finalidade que é uma própria teologia da história quando damos filosofia da história uma teologia da história isso então é curioso digamos que a filosofia da história ela está no mais geral na dinâmica mais geral do pensamento mas também está na dinâmica mais restrita que é o embate político eleitoral mais específico então em todos esses âmbitos uma característica sobressai é a obtenção de autoridade acerca da afirmação de certeza se eu pudesse fazer um axioma acerca dessas posições o que acontece é a obtenção presente circunstancial de autoridade a partir de uma afirmação de certeza que ou pela ciência ou pelo empirismo é uma certeza que não é certeza no máximo é precária na apresentação do curso para que nós não fôssemos muito pessimistas nós tentamos apresentar antídotos a obtenção de autoridade a partir de afirmação de certeza e um dos exemplos que nós demos com relação a esses antídotos seria justamente uma alternativa à perda de terreno que o discurso ambiental por exemplo tem na esfera pública contemporânea porque o discurso ambiental afirma certeza e perde terreno ou seja talvez afirmar a incerteza assumir uma posição sincera de certa maneira esclarecida e autêntica com relação às dificuldades do empirismo e às dificuldades da ciência pudesse ser uma tarefa alternativa uma disposição alternativa a que o workshop oferece é o privilegiamento a importância de formas tradicionais de conhecimento que em última instância não podem ser são conhecimentos que não podem ser ensinados do ponto de vista técnico mas são ensinados do ponto de vista do convívio ou seja da formação de hábitos de cuidado de certas dinâmicas da esfera pública que porque lidam com a imprevisibilidade não podem ser ensinados do ponto de vista técnico mas o que pode ser ensinado do ponto de vista da convivência é a disposição para enfrentar com certo grau de eficiência certas dinâmicas de imprevisibilidade então digamos assim uma esfera institucional o exemplo que ele dá é a universidade mas ainda assim a universidade sendo também convertida cada vez mais no âmbito de oferecimento técnica de certezas que não se tem do ponto de vista técnico mas a universidade como um âmbito em que as pessoas aprendem a pensar e aprender a pensar concerne a aprender a lidar com o imprevisível e ao mesmo tempo não é possível ensinar a pensar do ponto de vista técnico o pensamento ele é uma ele é uma uma atividade de convívio pessoas aprendem a costurar problemas e aprendem a tentar sair desses problemas encontrar soluções relativamente consistentes a esses problemas isso tem mais a ver com o convívio do que com com o ensino de de regras específicas né então digamos que no âmbito dos antídotos ainda que não sejam antídotos não sejam panaceios né aí pelo menos fazem sentido do ponto de vista do ponto de vista circunstancial né ou seja circunstancialmente o que nós podemos fazer é privilegiarmos formas de aprendizado que é é enfoquem o poder do hábito e o quanto o hábito é capaz de antecipar é antecipar digamos assim a disposição daqueles que lidam com a imprevisibilidade né e e num segundo âmbito talvez uma terapia da linguagem né é tirar da linguagem é a dinâmica é extremamente ligada a obtenção de autoridade presente a partir do oferecimento de uma certeza sobre o futuro que não se tem né uma certa terapia linguística talvez é quando nós vamos para o o que nos sobra né é nos sobra a experiência política que permanece é vigorosa e independentemente do tipo de discurso que nós contrapomos a ela ela nos ignora né e ela permanece obtendo estabilidade quando ela obtém pelas mesmas formas né então por mais que nós ofereçamos filosofias da história nos nossos embates eleitorais e por mais que nós ofereçamos filosofia da história ou tecnologia política na influência intelectual sobre os embates eleitorais os embates políticos é no fim a estabilidade sempre criada da mesma forma né a estabilidade ela é sempre produzida a partir da repetição da capacidade de hábitos serem serem formados né então o que nos sobra é o fato de que a experiência política permanece desafiando os hábitos da mesma forma né então em última instância nós precisamos cavar dentro do 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 pensamento político respostas que em última instância resolveram olhar para a experiência política e lidavam ela o que o Nelson Goodman nos mostra e e esse texto é um texto digamos assim fundamental para para entender o que seria um certo construtivismo intelectual né que é uma maneira de pensar que mostra como que os artefatos da esfera pública acabam por ser construídos né a partir de hábitos distintos né esse texto do Nelson Goodman ele serve digamos assim como um arejamento né porque se o hábito tem uma força pelo menos na nossa seleção intelectual o hábito tem ao invés do hábito ter uma função liberadora o hábito tem para nós uma função uma função claustrofóbica né nós digamos nos sentimos uma vez que nós somos colonizados né nós somos digamos assim fabricados em expectativas ligadas a uma filosofia da história ou seja nós queremos libertar o presente do presente para que o futuro chegue mais rápido né uma vez que o as amarras do presente são os nossos empecilhos né nós sentimos os hábitos como profundamente claustrofóbicos né ou seja o hábito é o que impede o futuro o hábito é o que impede a perspectibilidade o hábito é o que impede a natureza humana de se tornar aquilo que que ela é né o Nelson Woodman tenta oferecer uma versão digamos assim alternativa né de que por mais que os hábitos eles estabilizem a nossa realidade os hábitos nada mais são do que do que ideias né os hábitos nada mais são do que determinadas ideias que a partir da repetição vão se tornando cada vez mais cristalizadas cada vez mais estáveis né então nesse sentido os hábitos eles se mostram para nós ao mesmo tempo que fixos e repetidos eles também se mostram para nós como fatos da imaginação percebem menos como fatos da razão e mais como fatos da imaginação ou seja aquilo que estabiliza a nossa vida é menos alguma coisa que nós revelamos acerca da nossa natureza mas é mais um artefato que nós inventamos para sermos capazes de lidar com determinados tipos de intempério né ou seja os hábitos ao invés de serem revelações racionais acerca do nosso futuro eles são respostas que nós demos em determinado momento a um certo conjunto de desafios que nos pareciam viciosos né ou seja os hábitos acabam sendo formas pelas quais a imaginação encontrou uma resposta para que nós vivêssemos uma vida menos viciosa mais virtuosa né ou que nós pelo menos fôssemos menos aviltados pelos problemas que nós achamos que são relevantes então por isso o título tem esse o livro do Nelson Guttmann tem esse título tão pretencioso né porque é um é um livro que com relação à imaginação quer mostrar o modo pelo qual os nossos hábitos são fabricados ou seja quais são os modos pelos quais nós fazemos mundos então se existe uma 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 central no pensamento político né é o fato de que o pensamento político ele ele faz mundo né ele pensa modalidade de estabelecimento de mundo ele ao mesmo tempo em que ele descreve o modo pelo qual o mundo é feito ele a partir dessa consciência dos hábitos ele ele faz alterações no mundo para que o mundo deixe de ser aquilo que ele é e se torne outra coisa não sabendo para onde deve ir mas tentando ir para um lugar e não para o outro percebe as alterações as alterações que a imaginação faz nos fatos não são alterações que dizem a respeito à revelação do nosso destino racional ou a revelação da nossa finalidade racional e muito menos a revelação do nosso destino teológico mas são formas pelas quais nós nos desviamos de determinados problemas ainda que nós não saibamos os efeitos dos desvios que nós tomamos mas são desvios que nós tomamos porque achávamos que deveríamos fazer ou seja que julgávamos racionalmente que nas alterações os vícios com os quais nós convivemos vão ser menores menos intensos do que aqueles que nós convivíamos antes sabem eu recomendo que vocês leiam o texto inteiro mas o curso tem limitação de aulas então eu recomendei que vocês leiam o capítulo central que é o primeiro capítulo eu pedi que vocês lessem só o primeiro capítulo e o terceiro por que esses dois capítulos e a gente pode misturar um pouco uma coisa com a outra um capítulo com o outro quando nós lidamos com digamos assim se a maneira como nós vamos pensar ela não pode se servir da obtenção de autoridade sobre o que nós não sabemos isso não vale nós não podemos obter autoridade sobre o que nós não fazemos nós não podemos basear o nosso discurso sobre aquilo que nós não sabemos no fim nós só podemos basear nossa prática intelectual naquilo que nós sabemos se é isso nós temos que perguntar o que nós sabemos sobre a experiência política a experiência política ela é relativamente diferente dependendo de onde de onde se está e que tipo de povo se se frequenta mas ao mesmo tempo ela tem componentes semelhantes e ao mesmo tempo nós sabemos que a experiência política ela não deriva ainda que nós privilegiemos conduzi-la de maneira racional e racional tem significados mais variados nós sabemos que a experiência política não é uma experiência racional ou seja a experiência política nada mais é nada mais é do que uma experiência ou seja alguma coisa que nós fazemos juntos e e nós não e ainda que nós tentemos conduzi-la de maneira racional nós sabemos que não pode ser revelada acerca dela um sentido racional intrínseco ou seja não há um destino intrínseco político né não podemos afirmar que a natureza da política é o progresso por exemplo porque é é a política é pode apresentar digamos assim fatos que possam ser lidos como progresso mas ela também apresenta o que não é o que não parece progresso nem um pouco né e quando nós colocamos uma coisa diante da outra nós não temos muito como decidir quem é que representa a política melhor né o que representa a política melhor o momento em que nós somos genocidas ou o momento em que nós salvamos uma floresta nós não sabemos muito bem né é o momento em que nós é fazemos esforços coletivos pra descobrir a cura de uma doença ou o momento em que nós fazemos esforços coletivos pra aumentar nossa área de pasto pra que nós possamos é aumentar a nossa balança comercial no que diz respeito da venda de carne percebe existe uma indecidibilidade acerca do que seria o progressivo na história na história da natureza humana e uma vez que existe essa indecidibilidade definimos a política pelo progresso se torna simplesmente uma arbitrariedade ou definir a política pela pela finalidade também se torna uma 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 arbitrariedade porque ao mesmo tempo que a nossa finalidade possa ser a libertação da espécie humana de todos os intempérios naturais quem sabe a nossa finalidade não é na tentativa de libertar a espécie humana de todos os intempérios naturais nós levarmos a espécie humana à extinção né a a a autores que que especulam nessa direção então a ideia de que a política ela ela se torna alguma coisa que revela nossa finalidade a partir da qual nós nós seguimos a nossa finalidade a partir dela também seria meramente arbitrário então se o racional ele tem uma importância no que diz respeito a pensar sobre a política é o racional ele funciona no máximo de maneira bastante circunstanciada e o que é racional para nós racional para nós é é sermos o menos o menos viciosos possíveis o que significa isso sermos o menos viciosos que pudermos nós causarmos é uns para os outros a menor quantidade de mal que nós pudermos né isso se torna o racional numa dinâmica circunscrita é mais racional tomarmos medidas que causem menos sofrimento né é mais racional tomarmos medidas que causem menos destruição é mais racional tomarmos medidas em que possamos viver melhor né ainda que viver melhor seja um enunciado que seja claramente distinto dependendo de como você olha né dificilmente nós julgaríamos de que por uma tribo ameríndia viver melhor seja ter uma conexão de internet mais rápida né enquanto que para nós viver melhor envolve claramente ter uma conexão de internet mais rápida né mas é compartilhável por dois contextos o fato de que é mais racional que as nossas medidas práticas causem menos sofrimento uns para os outros né que os impactos das nossas medidas sejam impactos menores nas relações com os outros então dificilmente quando nós olhamos para a política o tipo de experiência que a política que a política envolve dificilmente nós vamos encontrar uma resposta ontológica no sentido tradicional da mesma maneira que não vai haver uma revelação intelectual não vai haver uma revelação racional da mesma maneira que não vai haver uma revelação uma revelação teológica né no âmbito da política pode existir revelação teológica em outro âmbito mas não vai existir no âmbito da política também não vai existir uma revelação ontológica no âmbito da política porque a política não é um organismo vivo a política não é um fenômeno vulgar a política não é um fenômeno natural da mesma maneira que o covid é um fenômeno natural digamos assim ainda que tenha ação humana na sua dispersão a política ela é claramente alguma coisa que nós que só existe quando nós estamos juntos então nesse sentido a pergunta ontológica tradicional que é a pergunta o que é a política é uma pergunta que não faz sentido não faz propriamente sentido no âmbito da experiência política percebem pode fazer sentido perguntar o que é a vida faz sentido perguntar o que é o que é uma molécula o que é uma molécula de oxigênio faz sentido perguntar o que é o prazer o que é a dor mas não faz provavelmente sentido perguntar o que é a política para os gregos para os gregos alguém me perguntou sobre os gregos na aula passada acho que foi o João para os gregos por exemplo não faria sentido perguntar o que é a política por outras razões para os gregos não faria sentido perguntar o que é a política porque a política é evidente percebe nem sequer se coloca a pergunta sobre o que é a política porque a política é da ordem das coisas para um grego da mesma maneira que da mesma maneira que as estações do ano se alteram da mesma maneira que as pessoas nascem, crescem, reproduzem e morrem fazemos política não é o que se mostra para nós o fazer política para nós ele é de tal maneira multifacetado ou seja povos diferentes pessoas diferentes e momentos históricos diferentes mostram fazer a política de maneira tão distinta que faz sentido para nós essa pergunta uma vez que nós queremos conhecer a política o que é isso que nós estamos querendo conhecer percebe? de tal maneira que nós podemos se não no nível mínimo talvez no nível mais no nível máximo no nível mais circunstanciado no nível mais específico dizer que dependendo do lugar em que você pergunte o que é a política se as pessoas se dispuserem a responder o que é a política as respostas vão ser diferentes e não pode ser é preciso existir um âmbito de convergência para que a experiência política seja uma experiência passiva de ser compartilhada e em sendo compartilhada ela possa ser conhecida por muitas perspectivas diferentes a minha intuição com relação a isso ao mesmo tempo em que nós queremos saber o que é a política nós perguntamos o que é a política e não faz sentido perguntar o que é a política por que não faz sentido perguntar o que é a política porque a política não é alguma coisa como é uma molécula alguma coisa do gênero me parece que esse capítulo 3 do Nelson Goodman nos dá uma indicação muito boa o Nelson Goodman ele se pergunta com relação a um fenômeno que é um fenômeno contemporâneo que é o fenômeno da arte no capítulo 3 ele se pergunta uma vez que os objetos artísticos eles não são mais pré-determinados percebam como essa pergunta como essa maneira de colocar o problema converge para o nosso interesse na política por exemplo jogar papel higiênico contra a Assembleia Legislativa é política? você vai ter que dependendo do grupo e o momento que você pergunta você vai ter que dizer que é é política fazer uma greve? é é política é é é é é passar fome incendiar o próprio corpo é política? é é é política colher assinaturas? é percebem? é política chupar perolito na Praça 15? você vai ficar assim não talvez não seja talvez isso não seja política então ao mesmo tempo em que é em que a pergunta sobre o que é a política ela não permite uma resposta ontológica é também é estranho nós respondemos de maneira relativista uma espécie de relativismo bastante comum que é desistirmos de perguntar o que é a política e e respondermos tudo é política né e aí diga Bruno seria a política concernente ao ao contexto nesse sentido e com com certeza a política com certeza a política diz respeito ao contexto é a política dizer isso aqui pode ser política a gente tem que ter primeiro esse reconhecimento é esse é o ponto esse é o ponto a política diz respeito ao contexto mas é alguma coisa que vai ter que estar em todos os contextos todos os contextos em que nós reconhecermos que há política mas como que se faz isso? é esse caminho que eu estou tentando conduzir vocês agora né e eu estou querendo dizer que diante de preocupações parecidas com essas nós podemos dar duas respostas são respostas bastante é tradicionais já a primeira é não existe política e a outra resposta é tudo é política né é mas tanto uma resposta quanto a outra são respostas relativistas que desistem do problema né porque se eu falo que nada é política é a mesma coisa que dizer que tudo é política e se eu falo que tudo é política nada é política né e essa é uma resposta que não não nos não nos não satisfaz né não sei se você concorda comigo mas essa é uma resposta que não nos satisfaz então nós perguntamos o que é a política já te dou a palavra Juliana nós perguntamos o que é a política não faz sentido perguntar o que é a política porque a política não é alguma coisa e as duas respostas que nós temos são respostas igualmente insatisfatórias é tudo é política e nada é política e pergunta Juliana que depois eu mudo o assunto eu continuo eu raciocino né é só pra aproveitar essa discussão aí é relendo uma obra do Raimundo Faoro sobre o pensamento político ele sintetiza a ideia de que o pensamento político não se assenta sobre uma base intelectual né mas ele quer ele está representado na ação na atividade implícita em uma ação né e em um outro aspecto aí eu vejo muita semelhança entre é essa esses textos né a proposta dos textos como também uma coisa que é recorrente e aí é empírica eu não estou aqui não tenho condições nem de fazer as afirmações sobre onde que vem essa qual é a fonte disso mas é uma coisa recorrente é a menção a política como paixão né como sentimento a política como paixão como paixão e ela inclusive sendo explorada isso em publicidade em campanhas enfim então aí você puder fazer aí o sim essa é uma observação muito interessante e ao mesmo tempo a política como paixão que paixão né porque o que mais o que nós o que nós mais temos são paixões então por exemplo quando supostamente digamos que a política fosse uma paixão é quando eu vejo uma propaganda de automóvel eu fico com vontade de comprar esse automóvel isso é a política quando eu vejo uma uma fotografia de alguém padecendo de fome eu quero ajudar essa pessoa isso é a política né percebe essa resposta a política é uma coisa que nós sentimos é não faz sentido também porque é qual é a diferença entre o que nós sentimos nós sentimos muitas coisas diferentes o que eu quis dizer assim é que ela 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 apreende a pessoa ela traz a pessoa por um sentimento por uma emoção por despertar provocar emoções né e aí eu vou fazer a pessoa chorar numa campanha com uma cena triste e eu apareço como salvador enfim é esse tipo de despertar um sentimento uma emoção né foi nesse sentido que eu quis mencionar aí as paixões né não mas eu eu acho eu achei o seu comentário muito bom eu só estou colocando também essa resposta sobre uma 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 sobre um desafio né porque é em última instância nós sabemos que se faz política mobilizando paixões mas nós não sabemos quais são as paixões que são políticas e uma mesma paixão que pode ser política em um determinado contexto não é no outro né como por exemplo a vontade de ajudar alguém é ou os exemplos que você deu um pouco mais manipulatórios né a vontade das pessoas que tem a ver com o racionalismo e tem a ver com a filosofia da história por exemplo a vontade de fazer com que as pessoas acreditem que eu estou que eu sei qual é o destino da nossa espécie eu sei qual é o destino da nossa comunidade e eu tenho condições de nos colocar nele né isso evidentemente que desperta a paixão de onipotência né o interlocutor lida com com quem fala com quem se apresenta como o interlocutor onipotente e e e essa provocação de sentimento de onipotência ela é sempre política né se essa paixão é a paixão da política ela teria que ser uma paixão sempre política e dependendo do lugar em que você vai ela não é mais né eu tenho eu tenho sensação de onipotência com relação ao meu interlocutor que obtém autoridade dizendo que sabe alguma coisa que não sabe em diversas esferas diferentes da minha vida né então nesse sentido é difícil é difícil ainda que nós saibamos que a política tem a ver com alguma maneira de sentir é difícil dizer que a política possa ser definida por uma maneira específica de sentir porque essa mesma maneira em situações diferentes é e não é política né em certas situações é política em certas situações não é é no que você comentou com relação ao faro é é eu acho que que a intuição ela é muito boa né a política não é um não é um objeto natural é ela não é um apenas uma maneira de sentir é a política ela 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 é um artefato mas nem todos os artefatos né é e é por isso que esse capítulo 3 de Nelson Gurdumann nos ajuda é num certo sentido por que ele nos ajuda porque o Nelson Gurdumann lida com outro tipo de evento que é o evento da da arte contemporânea e qual é o desafio da arte contemporânea que é um desafio parecido com o nosso né arte contemporânea tem como característica é geral é não tem uma forma específica né ou seja não se pode dizer que o objeto de arte contemporânea ele vai ser necessariamente um quadro uma escultura é um poema é uma música percebe as formas tradicionais das belas artes que faziam com que nós soubéssemos o que é arte a partir da identificação da forma da arte ela no que diz respeito à arte contemporânea essa maneira de pensar nos frustra né até até momentos assim mais digamos assim excessivos em que mesmo uma caixa de sabão em pó pode ser considerado um objeto de arte nós gostando disso ou não mas possuem digamos assim efeitos sociais e políticos de ser considerado enquanto uma obra de arte né o que que o essa essa maneira de colocar o problema pode ser colocada com relação a política também é talvez na política do século XIX fosse mais fácil saber o que a política ainda que não se pudesse dizer o que a política no século XIX talvez fosse mais fácil nós aceitarmos a resposta porque uma vez que no século XIX as formas tradicionais de fazer política são estratificadas ou mais estratificadas do que no século XXI nós sabíamos que se houvesse indicato tem política se tiver partido político tem política se tem políticos tem política percebe os índices de identificação ainda que esses índices não fossem infalíveis no século XIX esses índices eles tinham mais eficiência do que tem no cenário contemporâneo né então ainda que o sei lá o Congresso Nacional Brasília possa servir de índice de localização da politicidade nós jamais diríamos que para ser política tem que estar em Brasília né ou jamais diríamos que para ser política tem que estar na Assembleia Legislativa dos Estados ou que para ser política tem que estar nas câmaras né que a política é aquilo que acontece nos prédios oficiais né dificilmente nós diríamos isso né mas no século XIX essa resposta que é uma resposta que nos é insuficiente para o cenário do século XIX era uma resposta um pouco mais satisfatória por quê? porque as formas de fazer política no século XIX por mais que nós sejamos saudosistas delas eram mais estratificadas eram estratificadas eram mais fáceis de ser determinadas né então é digamos que no início do século XIX é até até o momento do século XIX em que o abaixo-assinato se tornou política demorou um tempo então houve uma série de situações do século XIX em que as pessoas colheram assinatura e colheram assinatura não era política percebem? quando que no nosso âmbito contemporâneo nós sabemos que toda vez que uma pessoa colhe assinatura por menos eficiente que possa ser existe digamos assim um índice de politicidade naquele artefato tá então o que eu estou fazendo com vocês agora é fazer uma analogia entre duas experiências diferentes que apresentam digamos assim dificuldades comunes né a arte contemporânea uma vez que não tem formas determinadas traz consigo uma dificuldade é difícil dizer o que é a arte porque a arte pode estar em qualquer lugar a política é a mesma coisa é é a política é ela pode estar é em qualquer lugar né nós não sabemos muito bem o que ela é digamos que quando a política nós meio que em várias situações em que o fenômeno não é política é nós é temos certeza né então por exemplo uma declaração na ONU né uma leitura uma leitura é na 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 reunião geral da ONU de de regra é política né não temos muita dúvida né aparece o bolbinho da ONU e um chefe de estado um chefe de estado falando via de regra política nós não temos muita dificuldade de de identificar é mas ao mesmo tempo existe uma série de eventos em que nós ficamos na dúvida se nós estamos diante de um evento que é político ou não é político vamos saber que ele é político algum tempo depois é ou seja tal como a arte é a política ela pode estar em qualquer lugar percebe e a mesma coisa pode ser e não ser política em eventos diferentes então da mesma maneira que que o Nelson Goodman pensa a arte contemporânea esse desafio essa experiência não estou dizendo que todas as experiências são assim a arte contemporânea e a política são assim existe uma uma convergência de acaso entre as duas e essa convergência que faz com que a pergunta do Nelson Goodman e a resposta do Nelson Goodman nos ajude é é é concede o fato de que tal como a política ou tal como a arte contemporânea a política não possui formas determinadas ou tal como a política a arte contemporânea não tem formas determinadas ou tal como a arte contemporânea a política não tem formas determinadas não é só invertendo os enunciados é por isso que com relação à arte contemporânea o Nelson Goodman diz que ainda que não faça sentido perguntar o que é a política faz sentido perguntar o Nelson Goodman não faz essa pergunta o Nelson Goodman pode dar a segunda pergunta muito embora não faça sentido perguntar mais o que é arte porque tudo pode ser arte faz sentido perguntar quando é arte e da mesma maneira que não faz sentido ou não faz mais sentido mas tanto sentido nunca fez sentido mas já fez algum sentido perguntar o que é a política faz sentido em âmbito contemporâneo cada vez mais perguntar quando é a política e com isso nós podemos concluir que uma experiência um acontecimento um evento ele pode ele mesmo pode ser e não ser político em momentos diferentes ou seja parte da nossa pergunta sobre o que é a política é é transformado numa outra pergunta que é uma pergunta não sobre o ser de alguma coisa digamos então que a ontologia da política não é uma ontologia do ser né mas sobre o estado de alguma coisa né e a política ela 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 é um estado né não um estado com E maiúsculo não um estado com E minúsculo né ela é um estado né o que significa isso a política é alguma coisa que acontece em algumas situações ou seja ela é um estado ela é alguma coisa que está e depois deixa de estar então a pergunta mais adequada para uma ciência da política para um saber sistemático sobre a experiência política não é perguntar é qual é a experiência a qual ela se dedica mas quando é o caso da experiência a qual ela se dedica esse é o ponto então qualquer pessoa que vá se ocupar do conhecimento sistemático da experiência política ela vai ter que ser capaz de determinar quando o acontecimento é política e quando ele não é professor então assim como a arte alguém tinha falado antes? não depende de certa maneira da interpretação da recepção eu estava vendo assim comparando entre esses dois quesitos essas duas artes a questão da instrumentalização da técnica e no caso a política para que houvesse política precisaria do nós de haver pessoas interagindo então assim pelo que eu percebi da sua fala tem muito essa questão de como a política ela é recebida para ver a denominação da mesma maneira que é arte e a gente pode chegar e dizer isso é arte mas para tal pessoa isso não é arte isso daí é não sei uma perspectiva é um nada não sei então é um sentido é menos menos porque ainda que no fenômeno artístico faça sentido um certo relativismo né então existem determinadas situações em que existe uma indecitibilidade sobre o objeto é ter um estado artístico ou não ter um estado artístico né é a política não é assim né a política ela 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 diz respeito ao estado que quando for é ele não estará sujeito a interpretações ou seja todos lidarão com aquele estado como um estado político e o que se pode dizer é que as pessoas lidarão com aquele estado como um estado um acontecimento político como um estado do fenômeno político é de maneira mais intensa ou menos intensa quão mais afetada por aquele evento ela é ou seja o estado de politicidade ele aparece com intensidades diferentes dependendo do lugar da sociabilidade em que você em que você se encontra isso com a arte não acontece tá eu não estou querendo dizer que a experiência da arte contemporânea é a mesma experiência da política eu estou querendo dizer só o seguinte de que a pergunta que o Nelson Goodman faz com relação à arte contemporânea uma vez que a arte contemporânea não tem uma forma determinada faz sentido fazer para a política porque a política também não tem uma forma determinada tá esse é o âmbito da analogia mas uma vez que faz sentido uma vez que não faz sentido perguntar o que é a política mas faz sentido perguntar quando é a política a resposta que nós vamos receber ela não é completamente afeita a interpretação ou seja não depende do sujeito né depende da sociabilidade não depende do sujeito não depende eu ou você não aceitarmos é concerne ao coletivo a dinâmica coletiva a dinâmica de sociabilidade é lidar com aquele evento como sendo dotado de politica diga Juliano então aproveitando eu me lembrei aqui de um jargão de uma expressão por exemplo comum o slow food né de que comer é um ato político né ou seja qualquer aspecto a ser questionado contestado pode ser apropriado como recurso político como estratégia de ação né para um propósito e curioso também é a gente imaginar que é mesmo desculpe te recomendo se o exemplo é muito bom queria se complementar um ponto então por exemplo nós sabemos que comer pode ser político mas comer não é político não existe um ser da comida ou um ser da política que possa dizer que o ato de comer seja sempre político então a grande questão é saber quando comer é político percebe existem determinadas situações em que comer será político quando essa é a questão esse é o interesse de alguém que investiga a experiência política de maneira sistemática é uma outra uma outra um outro jargão que também eu já vi várias vezes na internet é de que quando quando se é mulher para mulher tudo é política percebe é esse enunciado não é verdadeiro tá mas esse enunciado ele tem um componente de verdade tá dependendo da isso serve como resposta ao Bruno a resposta sobre o fato de que a política ela tem um âmbito que não tem relatividade como para a arte de certa maneira esse âmbito de relatividade é muito amplo é mais amplo então eu posso dizer por exemplo que em determinadas situações a politicidade do evento é sentida pelas mulheres com mais intensidade do que pelos homens de tal forma que um determinado evento esse evento é mais político para as mulheres do que para os homens percebem ou seja uma vez que a politicidade ela é um estado a politicidade ela é sempre sentida por todos mas em intensidade diferente e essa intensidade ela varia pelo grau de é de interesse de vulnerabilidade de de utilidade que aquele evento pode ter para você e para o seu grupo então por exemplo fazer um vestibular no ano de 2023 se você é um rapaz branco ou se você é um rapaz negro você sente esse evento com politicidades distintas percebem? esse evento ele ele não é todo político para vocês dois mas esse evento é um evento político para vocês dois vocês não tem dúvida o rapaz branco e o rapaz negro não tem dúvida de que esse é um evento político para os dois mas a politicidade para o rapaz negro ela é sentida num grau de intensidade maior do que para o rapaz branco percebe? o quando é igual para os dois mas a intensidade do estado varia dependendo de qual é a posição que você ocupa dentro da sociabilidade percebem? estou entendendo a minha a questão? então não é relativo só a pessoa ela tem que não pertencer a esse mundo para achar que fazer vestibular não tem política nisso evidentemente que tem política nisso mas não tem política nos mesmos termos para todos esse é o ponto ou seja a intensidade da política ela varia dependendo da região em que você sente o estado com a intensidade que você sente aquele estado esse é o ponto César só finalizando aí uma questão que se coloca também é um fato de que a gente está vivendo um período em que você se desvincula da política o Juliano ele saiu sem querer deve ter caído da internet eu juro que eu quero deixar você falar é que eu fui apertar o o o o o o o o o é não é rapidinho é então é o curioso assim é que ele acaba oferecendo recurso né de análise pra a gente questionar a questão de que hoje é comum assim um candidato ou até no discurso comum assim na rua de que você, eu não sou político, você se desvincular da questão política. O próprio Dória é uma representação disso. Eu não sou político, eu sou gestor. E assim como ele, a gente tem uma experiência rotineira na rua, de que eu não posso misturar política. Isso aconteceu no esporte, quando algum jogador se expressa, algum jornalista se expressa, o Casagrande aqui, e aí tem um bate-boca com não sei quem ali. E aí a gente está vivendo exatamente esse impasse, porque é difícil demarcar exatamente esse campo do que é político e do que não é político. E ele acaba oferecendo também um recurso para que a gente não tenha essa rigidez em afirmar o que é e o que não é. É só uma lembrança aqui de uma situação que a gente vive. Você tem toda a razão. E essa dificuldade, essa dificuldade que se encontra no cenário social contemporâneo, ela é culpa nossa. Porque nós somos os cientistas da política, nós somos os filósofos da política, nós precisamos falar sobre que tipo de experiência é essa, que é uma experiência distinta e importante na sociabilidade. E a nossa resposta tradicional, as nossas respostas tradicionais, qual eram? era a resposta predominante, que é a resposta que o workshop rivaliza, e que é a resposta que eu circunscrevi no âmbito da filosofia da história. A resposta tradicional é, que as pessoas nos perguntavam, o que é a política? Nós dizíamos, a política é o modo pelo qual a ação humana transforma a sociabilidade, colocando-a nós próxima da sua finalidade. Essa era a resposta que nós sabíamos dar, essa é a resposta que o workshop diz, que causou um estrago descomunal no modo pelo qual a estabilidade política é obtida. Essa é a resposta que nós sabíamos dar. Ou seja, para nós, filósofos políticos, cientistas políticos, a política era o modo pelo qual nós racionalmente sabíamos qual era a direção que a sociabilidade deveria ser colocada para ela atingir o seu objetivo. Qual o seu objetivo? Progresso. Então, o que é a política? A política é o modo pelo qual, de maneira circunstanciada, circunstanciada, as sociedades progridem. Seria outra maneira de dizer. Várias palavras poderiam ser colocadas nesse mesmo contexto com significados parecidos. A política é o modo pelo qual a humanidade progride, a política é o modo pelo qual a humanidade é transformada, a política é o modo pelo qual a humanidade atinge a sua finalidade, a política é o modo pelo qual a humanidade... Você pode preencher com o que você quiser. Percebe? A lógica da resposta, no que diz respeito ao racionalismo, e a lógica da resposta com relação à filosofia da história, ela é muito semelhante. E essa é uma resposta que, em eventos mais ordinários, ainda que seja uma resposta que nos convença muito no âmbito eleitoral, é uma resposta que nos convence muito pouco em âmbito mais circunscrito. como, por exemplo, a conversa de futebol na televisão. Ambos sabem, porque ninguém tem cuidado de dizer que um evento não é político se aquele evento... Se todo mundo já... Ninguém tomou cuidado de dizer que não é política se não for política. É claro que você... O Dória, o Casagrande, só vai dizer que aquele debate não é político porque aquele debate é político, evidentemente. Ele sente o cheiro de política no ar, ainda que ele não saiba o que a política é, ainda que ele não saiba quando a política é, ele frequenta a sociabilidade, ele tem uma intuição sobre momentos em que ele acha que tem política acontecendo. Existe uma sabedoria prática das pessoas que habitam a esfera pública de saberem quando é política e quando não é política. Elas têm uma sabedoria prática, ainda que elas não saibam cognitivamente do que se trata. Então, nesse sentido, se o Casagrande me pergunta você diz que tem política, mas então o que é a política? Se eu respondo para ele a política é o modo pelo qual a humanidade progride, ela atinge seus objetivos, ela se torna aquilo que é, ela obtém o seu destino racional. O que ele me responde? Ele me responde, Kira Lee, isso aqui é um debate sobre futebol. A humanidade não progride a partir de um debate sobre futebol. A humanidade não se transforma num debate sobre futebol. A humanidade não atinge a sua finalidade racional num debate sobre futebol. A humanidade, no máximo, se entretém no debate sobre futebol. Essa seria a primeira resposta, que é uma resposta insatisfatória. Nós convenhamos de uma resposta insatisfatória. Nós poderíamos oferecer uma segunda resposta. A segunda resposta seria uma resposta relativista. Casa Grande, tudo é política. Dória, tudo é política. E essa resposta seria igualmente insatisfatória pela amplitude. Eles poderiam dizer, se um debate de futebol é todo ele político, se toda medida administrativa é toda ela política, então nada é política. igualmente insatisfatória. Nesse sentido, a pergunta que o Nelson Goodman faz e a maneira como o Nelson Goodman altera a natureza da pergunta, quando aplicada ao âmbito político, tem uma função esclarecedora descomunal. A questão é, não é que tudo possa ser política, mas todos os fenômenos, eles podem assumir um estado de politicidade. alguns com mais frequência do que outros, evidentemente. Então, chupar um pirulito na Praça 15 não é política, mas digamos que seja um momento em que a cidade esteja muito violenta e as mulheres não podem frequentar o espaço público porque elas têm medo. E aí um coletivo feminista dê um jeito delas se protegerem para que uma mulher possa ter liberdade de chupar um pirulito na Praça 15 usando a roupa que ela quiser e se fotografa isso e se mostra isso. Aí você vai dizer, chupar um pirulito é política. Percebe? Dando um exemplo meio absurdo. Então, a grande questão é como se lida com a experiência política a partir do século XV, mas no século XXI o contexto faz com que obter essa resposta seja fundamental, não faz sentido interpelar a política no que diz respeito ao ser da política porque a política não tem um ser, mas faz sentido interpelar a política no que diz respeito ao ser do Estado porque a política tem um Estado. Ela tem um Estado com M minúsculo. E esse Estado acontece e desacontece no mesmo fenômeno. Ele possui um Estado e por ser um Estado ele sofre variação temporal, e porque é um Estado ele é percebido com intensidades diferentes em posições diferentes. Então, se eu quiser, digamos que é parcialmente possível, se eu quiser entender a politicidade do vestibular para um menino negro, eu preciso me colocar no lugar dele. Percebe? Eu sei que é a politicidade, porque a política, uma vez que o seu Estado é presente, esse é um indicador cognitivo. Ela não é relativa, ela está lá, a política está lá. Mas, para eu ser capaz de entender a intensidade com que ela se manifesta para todos, apenas eu me colocar no lugar da pessoa. usando uma metáfora, é como se alguém estivesse tomando um choque. Você está sentindo a corrente elétrica da pessoa que está tomando choque. Você sabe que está dando choque. Mas, para você sentir o choque, você tem que tocar a pessoa. Percebe? Você tem que estar no lugar dela. Aí você vai sentir a intensidade do choque. Para dar um exemplo metafórico, não sei se essa metáfora ajuda muito, mas foi a que me ocorreu agora. Tá? Foi bem até aqui? Então, digamos assim, o nosso primeiro reconhecimento cognitivo no momento em que nós vamos perceber a viabilidade, a possibilidade de uma ciência da política é nós entendermos que a política não possui uma ontologia habitual. ou seja, a ontologia da política é uma ontologia de estados. Ela é temporal. Isso faz com que a pergunta sobre o que é a política não seja respondida com satisfatória, não seja uma resposta satisfatória, não obter uma resposta satisfatória porque é uma pergunta equivocada. E a pergunta correta é quando é a política? E a pergunta quando é política, ainda que nós não tenhamos dado uma resposta ainda, nós podemos obter uma resposta satisfatória. ou seja, o nosso conhecimento sistemático sobre a experiência política, ele pode ter uma resposta mais satisfatória quando nós fazemos a pergunta correta. E a pergunta correta parece ser não o que é, mas quando é. Tá? E aí nós vamos para o o texto do Nelson Goodman, para o primeiro capítulo de novo. Eu vou seguir, vocês querem perguntar alguma coisa sobre isso? Porque eu vou seguir algumas indicações do texto do Nelson Goodman só do primeiro capítulo, que é o capítulo fundamental. Cedro, eu queria fazer um comentário. Diga. Eu lendo o texto e agora ouvindo você, me veio à mente a história do gato de Schrodinger. Que ele, se você não abrir a caixa, ele está vivo e morto ao mesmo tempo e as duas coisas não se excluem. Tem alguma relação com o argumento? Gabriel, eu acho que, eu não sei se funciona como exemplificação, mas acho que funciona como metáfora. Porque, digamos que nós poderíamos pensar em eventos, que seriam eventos, digamos assim, de uma dificuldade cognitiva imensa em que, se nós traçássemos, digamos assim, um círculo de posições diferentes na sociabilidade, talvez houvesse alguns eventos que pudessem ser sentidos simultaneamente como políticos e não políticos. Mas, percebe, seriam eventos em que o grau de pregariedade cognitiva seria muito alto. via de regra, o que se percebe, e aí seria uma espécie de atualização um pouco sarcástica do gato do Schrodinger, que seria a ideia de que, dependendo da situação em que se está e que é o que é mais habitual, o gato está vivo de maneiras diferentes para pessoas diferentes. Ele está vivo em intensidades diferentes para pessoas diferentes. Esse é o ponto. Ele não pode, via de regra, no que diz respeito à precariedade, se a experiência não for muito precária, cognitivamente não muito precária, o gato sempre está vivo. Se tiver política, o gato está vivo. se não tiver política, o gato está morto. Então, não dá para o gato estar vivo e morto ao mesmo tempo. Mas, o que pode acontecer é o gato não estar vivo no mesmo estado, ou seja, com a mesma vitalidade, com a mesma intensidade, em situações diferentes. Percebe? Em posições diferentes da sua estabilidade. Então, eu diria que, num caso, o gato acabou de ter Covid e está se recuperando para um. Para outro, o gato está ótimo e está fazendo ginástica e foi na Smart Fit e está super saudável. Percebe? Ele está com intensidade diferente. Então, digamos que o paradoxo não se atualizaria de maneira completa para a experiência política, mas ele traria uma situação também paradoxal em que nós lidaríamos com eventos que possuem níveis de vitalidade distintos, dependendo de quem observa. Então, há uma relatividade, porque a política é relativa ao ponto em que você está na sociabilidade com relação ao evento, mas não é completamente relativo. Porque nós sabemos que há politicidade ali para todos e, ao mesmo tempo, nós sabemos que a politicidade em determinadas circunstâncias é mais intensa para um do que para outro. Então, um jovem branco que vai fazer vestibular, ele sabe que a politicidade para o jovem negro é mais intensa. O que ele pode discordar não é a diferença de intensidade e politicidade. O que ele pode discordar é do evento ser político para um e não ser para outro. Isso ele pode discordar, porque o evento é político para ambos. Mas a intensidade da politicidade ela é relativa, mas também é uma relatividade digamos assim amenizada. Porque ainda que eu não esteja naquela posição, eu tenho condições cognitivas de saber da intensidade para o outro. Se eu não reconheço a intensidade que aquilo tem para o outro, é porque eu sou cínico em última instância. Porque eu sei como as pessoas se sentem. Nós sabemos como as pessoas se sentem. só se eu fosse muito cínico. E evidentemente que o cinismo ocupa um lugar dentro das disputas políticas e tudo mais. Mas me fez... A metáfora é boa, mas eu corrigiria a metáfora e diria que essa metáfora só seria possível, o gato só poderia estar vivo e morto se o gato fosse a política, se nós estivéssemos em pontos em que houvesse uma precariedade cognitiva muito grande. Então, talvez um estrangeiro no Brasil. Vem um alemão que foi criado numa cidadezinha pequena. Então, não sabe muito bem o que o racismo é, porque ele não assistia televisão, não lia jornal. Só foi criado na sua aldeia e veio fazer vestibular na UERJ. E aí, para aquelas pessoas, naquele momento, se poderia dizer que o gato está vivo e está morto. Porque o acesso cognitivo a ele, aquela experiência, é precário, ou seja, ele não tem como saber que tem política ali. E para ele, até onde ele entende, viveu, e as crenças que ele compartilha, um vestibular, uma prova de acesso à universidade, não tem politicidade, digamos assim, para aceitar e fazer um exemplo. Quer me perguntar mais alguma coisa? Alguma observação? Então, vamos lá. Se a politicidade é um Estado, se a política é um Estado, a politicidade é um Estado, ela é fabricada. Esse Estado não é espontâneo, é um Estado que possui uma demanda, uma dinâmica artefactual. Digamos que o que é natural nesse Estado é o artifício. Ele sempre é artificial. e uma vez que ele é artificial, artificioso, ele pode ser fabricado e nós operamos sempre as mesmas dinâmicas cognitivas para fabricá-lo. Esse é o ponto. Esse é o ponto do Nelson Goodman. Nós sempre fazemos os mundos da mesma maneira. evidentemente que os mundos são sempre diferentes, mas digamos que cada um faz um mundo da sua própria forma, mas nós fazemos os mundos da mesma maneira. Esse é o ponto do argumento desse primeiro capítulo. Então, eu vou ler alguns pedaços do texto e vou comentar alguns pedaços do texto para essa parte do argumento ficar um pouco mais clara. Eu tenho uma... Eu não dei para vocês porque eu não tenho o PDF dela, mas eu tenho uma edição em português, em português de Portugal. Mas eu não tenho em Libra, eu só tenho uma Xerox que eu tirei no Uperge quando eu estudava lá. e quando ele existia. Então, eu vou ler da minha tradução porque traduzir instantaneamente assim, dinamicamente é meio difícil para mim. Então, na minha edição, a partir da seção 2, Versões e Visões, ele diz assim, se eu perguntar pelo mundo, pode oferecer-se para me dizer como ele é de acordo com um ou mais quadros de referência. Mas se eu instinto insistir em que me diga como ele é fora de todos os quadros de referência, o que pode dizer? O que pode me dizer? Estamos confinados a modos de descrever o que quer que seja descrito. O nosso universo, por assim dizer, consiste nesses modos mais do que no mundo ou em mundos. Então, o que se diz com relação aos estados da política? Ainda que os estados da política não sejam relativos, os estados da política são condicionados pelo modo pelo qual nós descrevemos esses estados. E a descrição desses estados varia de acordo com a intensidade em que nós sofremos esses estados. ou seja, nós apresentamos versões da política que são versões da mesma política mas a partir de perspectivas diferentes. Percebem? Porque nós descrevemos a partir de pontos diferentes. Nós descrevemos, digamos, o mesmo estado por perspectivas diferentes. e as nossas descrições apresentam intensidades distintas. E o que faz, por exemplo, com que um jovem do Leblon descreva a política carioca de uma maneira que um jovem de Caxias descreve e nem parece que é o mesmo mundo. Alguém pode descrever a epidemia de Covid-19 e ainda que estar ou não estar em casa tenha um grau de politicidade alto, parece que são experiências diferentes. Mas é a mesma experiência com intensidades diferentes. Então, a imprensa usa muito isso, né? Ela mostrou os meninos tomando chope no Baixo Gávea e aí mostra uma comunidade que a comunidade está toda isolada. Não parece que é a mesma epidemia, né? O que nos interessa nesses dois quadros? Nos interessa nesses dois quadros o fato de que ambos são políticos. Ambos possuem politicidade. Mas a politicidade não se dá na mesma intensidade para os dois. Aí você pode dizer ah, tem uma causa para isso. Claro, e essa causa também faz parte da descrição política. Nós vamos explicar por que contextos diferentes e situações diferentes sofrem a intensidade do evento de maneiras diferentes. Uma das explicações que concerne é o processo de dominação, a desigualdade, coisa dessa natureza. Mas essas explicações elas derivam da identificação do fenômeno e da percepção da sua intensidade. Usar a explicação para a política antes de determinar o estado de politicidade do evento é a literalidade. isso pode acontecer num discurso mais irresponsável, mas carece de sentido quando o que nós queremos é um discurso sobre a política que seja sistemático e consistente. Ou seja, que tenha que ver com a experiência da melhor maneira possível. Ele diz assim, na página, ainda no item 2, versões como estas são representações pictóricas e não descrições. Tem valor de verdade no sentido literal e não pode ser combinados por conjunção. Quero dizer que há maneiras pelas quais nós descrevemos um estado e há modos pelo qual nós mostramos o estado. A gente pode descrever por texto, a gente pode mostrar de outras formas. existem dinâmicas linguísticas diferentes em que estados diferentes podem ser ou ditos ou mostrados. Embora possamos falar da atividade de determinar quais as versões corretas, como aprender acerca do mundo, sendo o mundo supostamente aquilo que todas as versões corretas descrevem, tudo o que aprendemos acerca do mundo está contido nas versões corretas dele. E embora o mundo subjacente, despojado dessas versões, não precise de ser negado por aqueles que o amam, é talvez em geral um mundo bem perdido. Aí o item 3. Quão firme é o fundamento? O segundo parágrafo. Embora a conceptualização sem percepção seja meramente vazia, seria fazer reflexão política, produzir discurso sobre a política sem a consciência do que tipo de fenômeno é a política. A conceptualização sem percepção, então, sem saber perceber os estados da política, conceptualizar sobre a política é meramente vazio. A percepção sem conceptualização é cega. Nós não temos como descrever a política, descrever os estados da política sem com isso trazermos conosco conceitos. Nós utilizamos as nossas disposições abstratas para falar daquilo que nós descrevemos. Não existe como fazer uma descrição completamente pura de um estado de politicidade. Predicados, imagens, outras etiquetas, esquemas sobrevivem com falta de aplicação, mas o conteúdo desaparece sem forma. O que ele está querendo dizer é que parte do que nós chamamos de forma, uma vez que qualquer forma pode ser uma forma política, é a conceitualização, a dinâmica abstrata, ou, se vocês quiserem, as nossas crenças, quando nós vamos descrever um determinado tipo de evento. podemos ter palavras sem um mundo, mas nenhum mundo sem palavras ou outros símbolos. Ou seja, todo estado político, ele, 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 nem todo estado político já tem palavras para eles, mas toda vez que nós temos palavras é porque existe um estado. Percebe? Pode existir um determinado estado de politicidade para o qual nós não temos palavras, ou seja, nós não reconhecemos, cognitivamente para nós ele é misterioso, mas a partir do momento em que há palavras sobre um determinado estado, é porque existe o estado. Ou seja, as palavras, elas se referem a um estado, as palavras quando elas possuem uma aplicação de descrição do fenômeno político. mesmo que esse mundo seja um mundo confuso. Então, por exemplo, nós falamos de racionalismo e falamos de filosofia da história. Tanto o racionalismo quanto a filosofia da história, como discursos predominantes sobre a experiência política, eles falam de um mundo, ainda que esse mundo seja uma expectativa, mas falam sobre um mundo, um mundo que se dá enquanto expectativa. O problema não é falar do mundo que se dá enquanto expectativa. O problema é que o jogo de fala sobre um mundo que se dá enquanto expectativa é feito como um jogo de fala que conhece o mundo esperado, quando esse mundo é impossível de ser conhecido, uma vez que ele é expectativa. vamos lá. Item 4, modos de fazer mundos. Identidade ou constância no mundo é identidade respeitando ao que está no interior desse mundo enquanto organizado. O que ele está querendo dizer é que nada dentro de um mundo, nada dentro de um Estado é idêntico a si próprio. ou seja, as coisas podem ser descritas de maneira diferente. O que faz com que nós possamos reconhecer que estamos falando sobre o mesmo Estado é aquilo que o Estado nos faz sentir e uma convenção. Porque se nós não convencionarmos que estamos falando sobre a mesma coisa, nós não estaríamos falando sobre a mesma coisa. O fato é de que existem convenções que fazem sentido e convenções que não fazem sentido. Então, parte do discurso sobre a política concerne a depurar a consistência das convenções que nós fazemos para descrever determinados Estados. Então, o que eu posso dar o exemplo do vestibular e um jovem negro e um jovem branco. Eles vão usar palavras diferentes para descrever a mesma experiência. Eles possuem uma série de evidências relacionadas à maneira como eles se sentem que, ainda que não seja a mesma experiência para os dois, a mesma intensidade de experiência para os dois, é a mesma experiência para os dois. Mas, para que isso seja dito com um grau de identidade, é preciso que haja uma convenção. Ou seja, ambos aceitam que estão falando de uma mesma coisa. Percebem? O fato de nós aceitarmos que estamos falando sobre uma mesma coisa não quer dizer que haja consistência. A consistência vai ser dada pela maneira como nós sentimos a intensidade daquele Estado. Então, uma convenção que descreve um Estado é melhor feita, me parece, por pessoas que assintam aquele Estado com um certo grau de intensidade mediana. Porque, se a intensidade é muito alta, as paixões são muito afloradas. Se a intensidade é muito baixa, as paixões são muito brandas. Eu não sei se existe, se poderíamos falar, uma espécie de Estado ótimo de descrição, mas o fato é de que, se pudéssemos falar em termos de descrição ideal, a descrição ideal lida com o Estado num grau de intensidade mediana. ainda não item 4. É o primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Não fazemos um mundo novo de cada vez que separamos coisas ou ao juntarmos de outro modo. Mas os mundos podem diferir pelo fato de nem tudo que pertence a um pertencer ao outro. Deixa eu ver qual é o item. É no mesmo item, mais para frente, depois do item B, que ele traduz aqui como empatização. Algumas espécies relevantes do mundo, em vez de estarem os entes do outro, estão presentes como espécies irrelevantes. algumas diferenças entre mundos não são tanto diferenças de entidades compreendidas, mas sim de ênfase ou de aceitação. E essas diferenças são menos importantes. No caso da politicidade, a politicidade nos coloca no mesmo mundo, ainda que nós não queiramos. Então, nós podemos ter dois mundos no que diz respeito à religião, por exemplo. o mundo do cristão brasileiro, no que diz respeito à religião, é diferente do mundo do muçulmano brasileiro. O que a política faz, enquanto Estado, é colocá-los no mesmo mundo político, ainda que eles venham de mundos em contextos diferentes. Percebem? Ou seja, os modos de fazer mundo, eles incidem sobre a politicidade, mas a politicidade, ela não é capaz de fazer um mundo novo. O que a politicidade faz é alterar os objetos, alterar os artefatos, alterar as instituições dentro de um mundo que é politicamente compartilhado. Tanto que esse é o problema, por exemplo, quando nós vamos a uma comunidade tradicional. Qual é o aspecto mais danoso quando nós vamos a uma comunidade tradicional? É o fato de que nós obrigamos que aquela comunidade tradicional passe a participar da nossa experiência política. Percebe? Nós passamos a... eles passam a dividir um mundo conosco ainda que os mundos sejam completamente diferentes. Ainda que os mundos do ponto de vista cultural, os mundos do ponto de vista cosmológico, os mundos do ponto de vista mítico sejam diferentes, do ponto de vista político, uma vez que nós estamos lá, nós obrigamos que eles compartilhem o mundo político conosco. E eles passam a sentir um estado de politicidade estranho. esse é o grande problema do contato entre mundos, uma vez que o contato entre mundos é mediado por um mundo que é a politicidade, que é o mundo político, o mundo dos estados políticos. se nós pudéssemos nos movimentar sem levar a politicidade conosco, não teria problema. Nós poderíamos nos movimentar à vontade sem medo de causar estrago para os outros. Mas nós não conseguimos. Esse é o ponto. Nós não conseguimos nos livrar da nossa politicidade quando nós nos movimentamos. ou seja, nós carregamos esse mundo conosco. Nós carregamos todos os nossos mundos conosco. Mas a maioria dos nossos mundos nós não obrigamos o compartilhamento. O mundo político nós obrigamos e impomos o compartilhamento. Então, a melhor maneira de não capturar uma comunidade pela politicidade é não ter contato com essa comunidade. O que se considera como ênfase, evidentemente, é o afastamento da relativa preeminência conferida a várias características do mundo corrente do nosso olhar cotidiano. Ele está querendo dizer que, em outros aspectos, a ênfase, pode dar ênfase a um aspecto e não a outro pode dar início ao mundo novo. No âmbito do mundo da política, dos estados políticos, a ênfase altera a qualidade do objeto. Eu posso produzir um novo objeto, uma nova instituição, um novo artefato. Usem essas palavras como sinônimos, objeto, artefato, instituição. pela mera alteração de ênfase. Deixa eu seguir aqui. Um parágrafo seguinte. A exemplificação e a expressão, embora dirigindo-se na direção oposta da denotação, isto é, do símbolo para uma sua característica literal ou metafórica, em vez de para algo a que o símbolo se aplique, são, não obstante, funções referenciais simbólicas e instrumentos na feitura do mundo. Ele está citando modos pelos quais artefatos são feitos na relação entre mundos e o modo pelo corte, de fato, são feitos dentro de um mundo. Então, ele está dizendo, existe uma operação cognitiva que é a ênfase, existe uma outra operação cognitiva que é a exemplificação, digamos, trocarem em termos quais são os espécimes que participam daquela experiência e a expressão. Aí, continua, avaliações de relevância, importância, utilidade, valor, produzem frequentemente hierarquias em vez de tricotomias. Ele está querendo dizer que relevância, importância, utilidade, valor, via de regra, não produz um novo artefato. mas produz relações de hierarquia dentro de um artefato, dentro de uma instituição, dentro de um artifício. Ordenação. É o ponto... Ele vai dando nomes, né? Quais são os nomes que ele já deu? o primeiro. Que servem para fabricar mundos, mas que, para a gente, o mais importante não é a fabricação de mundos, mas a fabricação de artefatos, uma vez que o nosso mundo é sempre o mesmo. Isso é interessante, né? O mundo da política, o Estado político, ele é sempre o mesmo, independentemente do mundo que ele visite. Isso é curioso. Então, nós podemos conceber o modo pelo qual comunidades possam, digamos assim, abrandar a intensidade da politicidade, não alterando a natureza do fenômeno político, por isso, porque elas não podem, mas produzindo mundos novos, para que a intensidade da política seja sentida pelos mundos de maneira mais branda. Então, por exemplo, a criação de instituições culturais, por exemplo. Você cria uma instituição cultural. Essa instituição cultural, ela cria formas de falar, formas de pensar, formas de se exprimir, completamente diferente de uma das outras. têm acesso a culturas diferentes e caracterizam o mundo dessas culturas de maneira completamente específica. São vários mundos novos que estão sendo formados. O fato de que a politicidade se exerce sobre todos esses mundos, uma vez que há uma pluralidade de mundos, a intensidade da politicidade é sentida de maneira mais distribuída entre mundos. se nós temos uma vida, digamos assim, em que nós participamos de um mundo só, digamos que a nossa vida é só o trabalho e a família. Nós sentimos o peso da politicidade com um grau de intensidade maior do que aquele que distribui a sua vida entre um mundo maior de números. Um número maior de mundos. Esse é o ponto. A sua vida se distribui entre estéticas diferentes, entre interesse em religiosidades distintas, entre formas diferentes de administrar a esfera pública. Percebe? Você participa de mundos que são distantes uns dos outros, o peso da intensidade política é distribuído entre uma pluralidade de mundos. Se você tem um mundo só, o peso da política ele é demoníaco. É um pouco quando uma pessoa é reduzida a sua, por exemplo, a pessoa é reduzida a sua força de trabalho. Todo mundo dela é o trabalho. O peso da politicidade naquele evento, no evento que tem rejeito ao trabalho, ele é de uma, de uma, de um peso paquidérmico. a gente poderia até mesmo dizer que parte do que a dominação política traz consigo é o fato de que dominadores políticos participam de muitos mundos enquanto que pessoas que estão em uma posição dominadas no âmbito político acabam sendo obrigadas a pertencer a poucos mundos. E o mundo em que ela sente o mais peso é o mundo compartilhado, é o mundo da politicidade. E aí é claro que para uma pessoa que tem uma vida com muitos mundos, a intensidade do evento político é muito menor do que aquela que tem poucos mundos. Então, por exemplo, uma epidemia de Covid-19. A epidemia de Covid-19 em comunidades em comunidades pobres com vida cultural. E comunidades pobres sem vida cultural não é sentida com a mesma intensidade. Percebe? As comunidades pobres com uma vida cultural mais, digamos assim, rica sentem com uma intensidade menor do que as que têm uma vida cultural mais ampla. só queria fazer uma observação. Pode fazer. Não consegui evitar aqui de lembrar que a bandeira dos zapatistas lá no México é justamente por um mundo onde caibam muitos mundos. Eu achei muito adequado essa discussão aqui, uma visão política de uma série de populações nativas que têm uma influência de outras correntes políticas, interagem com o Estado moderno e levantam essa bandeira, que é bem interessante para a nossa discussão. A bandeira de que grupo? É dos zapatistas do México. Eu acho que é uma maneira intuitiva de lidar com os desafios que a experiência política traz consigo. porque a politicidade é a mesma para ambos, digamos assim, para duas localidades diferentes, mas ela é sentida com intensidades bem distintas. E aí, o que grupos tradicionais me parece reivindicar é de que a politicidade e a dinâmica econômica que a politicidade traz consigo, porque a economia não é toda política, política, mas digamos que a maior parte da vida econômica é política, é um escalo de politicidade. É a reivindicação de que, ao mesmo tempo que se participe da vida, se compartilhe uma vida política que tem intensidades diferentes, que se possa ter a pluralidade de mundos para que o peso da politicidade seja sentido de maneira mais tênue. Então, se você destrói a comunidade tradicional, você destrói as músicas, você destrói as danças, você destrói as histórias, você destrói os vínculos, você destrói... O que sobra? Sobra só a política. E a vida só com política é muito ruim. César, você... Só fazer uma reflexão aqui. Bom, no século XX você tem uma série de lutas políticas que estão associadas a etnias e nacionalidades, lutas anticoloniais, lutas de exceção, mas que partiam de pressupostos racionalistas. Você acha que a verdade como a dos apatistas que não é uma nacionalidade nova, não pede para que se faça um Estado que os represente, não clama por mais representação dentro do Estado mexicano e que tem uma bandeira que tenta atenuar o contato político, assim como também alguns curdos do norte da Síria não lutam mais por uma nacionalidade curda e sim por uma espécie de convivência mais harmoniosa. Você acha que já há uma influência, uma falta de influência racionalista ou uma atenuação dessa influência racionalista que é denunciada pelo Okshot, por exemplo? Eu acho que eu sei que não tem uma influência intelectual direta, os grupos vão alterando essas estratégias em função de de erro e acerto, uma estratégia de sobrevivência. e nesse sentido, por estratégia de sobrevivência, digamos que as estratégias de sobrevivência acabam, por assim dizer, fazendo com que haja uma lida intuitiva mais próxima com um Estado, uma lida intuitiva mais próxima com uma dinâmica cognitiva com relação ao Estado da politicidade. Então, nesse sentido, me parece que existem até mesmo negociações entre grupos distintos, localidades distintas, que se dão em termos racionalizados, tal como Okshot diz no texto que nós já lemos, ou que se dão em termos de filosofia da história, dos termos em que eu apresentei hoje a vocês. Mas a ideia de sacrificar os próprios mundos em função de mundos abstratos diferentes traz uma ingenuidade muito grande. E o fato de que eles já perceberam a distribuição de mundos a partir desse tipo de estratégia. Então, o que me parece que os grupos acabam fazendo é não ignorar a natureza do fenômeno político, que eles não sabem do que se trata, mas intuitivamente agem como se soubessem. Então, ou seja, nós não vamos ceder se o ponto em que nós temos que ceder envolve nos tornar mais fracos nesse contato que é o contato que nos abrange, que é o contato político. É o que acontece, por exemplo, na relação entre os países, o dilema que as dinâmicas armamentistas trazem consigo. nós sabemos que nós não podemos dizer que tudo é política, mas nós sabemos que muitas vezes, quando tem armas de fogo envolvidas, há política. Não é sempre. Não é sempre. Há momentos em que arma de fogo não tem política. Por exemplo, você vai ter seu carro roubado. não tem evento propriamente político ali. É um roubo. Mas é muito comum que armas de fogo e armamento militar envolvam um grau de politicidade muito alto. Então, nesse sentido, uma vez que a politicidade nos coloca no mesmo mundo, mesmo que nós pertençamos a mundos diferentes, é razoável, do ponto de vista dos hábitos, que nós demandemos um sacrifício armamentista comum. Então, não faz muito sentido eu depor as minhas bombas se você não depõe as suas bombas. Não faz sentido eu aceitar a formação do Estado Nacional, permitir observação externa sobre o meu território, impedir certas estratégias de luto, de resistência em função de uma ideia abstrata. Se eu sei que, em última instância, o outro Estado não lidará comigo a partir da ideia abstrata em que nós, de certa maneira, convertimos. Ele lidará comigo em função das dinâmicas afeitas à politicidade. Então, nesse sentido, me parece que alguma coisa que concerne aos exemplos que você deu está diretamente ligada ao fato de que a politicidade, levar a politicidade a sério, de certa maneira, é o que permite que nós possamos multiplicar mundos a pontos de senti-la com um peso menor. porque você viu a estratégia, por exemplo, israelense com relação à Palestina. Qual é a estratégia principal? É sentir o confronto em politicidades diferentes. Os mundos palestinos vão sendo destruídos e os palestinos só sentem a política. Enquanto que Israel vai multiplicando mundos, e sente a política dentre muitos mundos diferentes. Ao mesmo tempo que sente a política, faz ciência, faz arte, faz cultura, faz entretenimento, e os palestinos vão sendo reduzidos à experiência política. Então, isso faz com que a experiência política seja comum aos dois, eles participem no mesmo mundo, mas não sintam a intensidade da mesma maneira. há um esforço quase de redução à experiência palestina apenas ao contato com Israel, em um contato militar ou militarizado. É a redução, nesse sentido, tem um aspecto bastante duro da estratégia política, que é a redução de uma determinada localidade à política. é o que acontece, por exemplo, em determinadas comunidades do Rio de Janeiro, por exemplo, em que todo o contato que ela tem, ainda que ela seja violenta, e a violência ela cause, digamos assim, muito transtorno, mas a violência nela mesma não existe politicidade, intrínseca violência, a violência, para ela ter politicidade, ela tem que se transformar em outra coisa, ainda que sejam comunidades que saibam resistir pela violência, ainda que a violência tenha um grau de politicidade brando, são comunidades que são reduzidas ao mundo político, ou seja, todas as coisas se manifestam num estado de politicidade intenso, e todas as coisas, sei lá, comia arroz com feijão, saia na rua, brincar com a criança, ir para a escola, tudo se torna política, mas por que tudo se tornou política? Porque eles foram reduzidos a um estado de politicidade, então, esse é o ponto, se tudo é política, da maneira como você vê o mundo, é claro que o lugar que você ocupa dentro do mundo, é um lugar de subalternidade muito grande, é um lugar de submissão muito grande, porque o estado de politicidade é para ele ser sentido de maneira mais branda em eventos diferentes, digamos que é o que torna a vida, o que torna a vida, digamos assim, boa, e o que torna a vida defensável do ponto de vista moral, ou seja, nós não sabemos que tipo de vida as pessoas vão ter, nós não somos capazes de dizer como que o progresso vai ser, nós não temos como dizer para onde que as mudanças vão nos levar, mas nós temos como dizer que uma vida que sente a politicidade de maneira intensa, exclusiva, é ruim, isso nós podemos dizer em todos os mundos. O Kiroli, eu não sei se eu entendi muito bem então essa parte, porque na minha cabeça, por exemplo, isso tem me vindo como um conceito de política negativo, mas se eu paro para pensar, por exemplo, que aí a política se divide em mais esferas da vida, em outros mundos das pessoas, eu posso pensar também que elas então são mais politizadas no sentido de que elas têm mais contato com temas que tocam o assunto do que numa pessoa que tem um mundo reduzido exclusivamente à política, mas aí eu não entendi, mas então essa pessoa com um mundo específico, ela só pega a parte negativa da dominação política? Essa identificação da política como um Estado, não como uma essência, não como um ser, mas um Estado das coisas, ela não é uma definição negativa, não estou querendo com isso dizer que a gente identifique a política quando não é outra coisa. É uma definição de tradicional, é uma definição positiva, de que a política acontece em determinadas situações. Isso, conforme a gente for avançando, vai ficando mais claro, mas nesse momento a gente já pode chegar nisso, de que é uma percepção positiva. A política, ela é uma presença. O que a política não é, é uma presença constante. Isso indica que a política, ela aparece ou desaparece em mundos diferentes, em estados diferentes. Mas, quando a política está, quando um determinado evento, um determinado mundo, um determinado fenômeno, ele está numa situação política, está num Estado político, esse Estado político é compartilhado. a não ser em situações muito específicas, como a que o João se referiu, por exemplo, comunidades tradicionais. Uma comunidade tradicional vive a política, tem uma experiência política como a nossa. Tem características que parecem com a nossa. Mas, uma comunidade tradicional não sente a intensidade da experiência política correlacionada com a nossa. Percebe? Porque, no momento em que eles entrarem em contato conosco, digamos que o espectro de intensidade da experiência política vai aumentar muito. Isso faz com que a política comece a aparecer para eles com um peso que ela não tinha antes, com um peso que eles não conseguem lidar. e que tem um efeito destruidor sobre coisas que eles não querem que sejam destruídas. Então, nesse sentido, isso faz com que pessoas diferentes sintam a política com intensidade diferente, como você disse. Mas, isso não quer dizer que elas sejam politizadas. Porque, sentir a política com uma intensidade especial ou não, elas podem ser politizadas, mas isso não quer dizer que ser politizado traga consigo um discurso sistemático, coerente e consistente com relação à experiência política. Isso que eu queria responder com relação à sua pergunta. porque o fato de sentir a política com muita intensidade ou da pessoa ou do contexto da comunidade ser reduzida a experiência política, o discurso pode se tornar, no que diz respeito à explicação do estado de coisas, o mais delirante possível. pode ser um discurso metafísico, pode ser um discurso transcendente, pode ser um discurso religioso, e o discurso vai ter impacto político, ainda que seja um discurso que não descreve a experiência política com consistência e exatidão. Então, por exemplo, o discurso cristão, por exemplo, o discurso cristão não descreve a experiência política de maneira muito consistente. O mundo político que ele diz que participa não é o mundo que ele participa. É um discurso que tem um certo grau de delírio no que diz respeito à experiência política compartilhada por todos. Mas isso não quer dizer que o fato do discurso ser bastante delirante do ponto de vista da experiência, que ele não exerce efeito político substancial. Então, me parece que aquilo que nós chamamos de uma comunidade politizada é o fato de que essa comunidade tem um discurso cujos efeitos políticos são eficientes. Não quer dizer que essa comunidade tem atos de fala, tem discursos que descremam a experiência política com um grau de consistência e coerência bom. Então, nem sempre o discurso que faz com que uma comunidade sobreviva até um determinado momento é um discurso que faz com que essa comunidade conheça a experiência política bem. Eu tenderia dizer que existem determinadas circunstâncias que conhecer a experiência política com um certo grau de depuração é o menor dos problemas que uma comunidade pode ter. Fique imaginando comunidades que perderam tudo e tudo que elas têm é um discurso delirante que se mantém juntas. Comunidades que são muito afetadas e só se vinculam em função da identidade religiosa, por exemplo. Pensando comunidades judaicas na Rússia do século XIX não importa o que essa comunidade descreve com relação à experiência política seria bom, mas não é a principal preocupação. A principal preocupação deles é não perder identidade. Ou seja, eles estabelecem um discurso delirante que do ponto de vista da experiência política se mantém e resiste. Ainda que do ponto de vista descritivo não seja esclarecedor acerca da experiência política que a qual resiste. Então, eu fico um pouco numa posição ambígua de saber qual é o tipo de significado mais adequado à palavra politicidade, à palavra politização. A expressão politização eu tenderia dificuldade a lidar com a alma. Porque o que nós chamamos de politização é eficiência discursiva no confronto. Ou seja, um discurso com um grau de politicidade alto. mas não propriamente um discurso que descreva e esclareça que tipo de fenômeno está acontecendo naquela 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 região, naquela comunidade, naquele fenômeno. Faz sentido para vocês? Mas o nosso qual é o nosso o que que nós fazemos enquanto pensadores investigadores? Nós somos investigadores, né? O que nós fazemos enquanto investigadores pesquisadores? Nós caracterizamos a experiência política e descrevemos também o efeito de discursos que não são consistentes com relação à experiência política na experiência política. Pouco importa que o discurso não seja consistente do ponto de vista da descrição, nos importa de certa maneira dizer qual é o efeito. Então, por exemplo, o Brasil contemporâneo. O Brasil contemporâneo é uma das forças políticas do Brasil contemporâneo é uma filosofia, uma espécie de teofilosofia de certa maneira bastante delirante, né? Mas que possui um poder de agremiação descomunal e que gera efeito sobre a experiência política. Ou seja, é um discurso político, é um discurso com um grau de politicidade muito grande. O que nós podemos fazer com relação a ele? Entender o que ele pensa? Percebe? Ler os livros que eles lêem? Decifrar a filosofia daquele delírio? Não faz nenhum sentido. O que faz sentido para nós é identificar os elementos predominantes do discurso e o modo pelo qual o discurso obtém eficiência no efeito político. E aí julgarmos se esse tipo de efeito é um efeito positivo ou negativo. Nós temos muita razão para crer que é um efeito negativo. Tem o efeito de obscurantismo, tem o efeito de acirrar os conflitos políticos, ao mesmo tempo que confunde as pessoas com relação à realidade, as pessoas têm uma concepção de realidade um pouco fantasiosa, parte delas, instiga uma certa teoria da conspiração, o que é comum em contextos de falta de clareza com relação à experiência política. Então, eu tenderia a dizer que, mesmo que de uma determinada maneira, o Brasil contemporâneo sofra um efeito teórico, mas que só é relevante em função do efeito político, eu tenho que dizer que esse discurso é politizado, é politizado, ainda que a capacidade desse discurso de esclarecer a experiência política seja muito pouca. E, na verdade, talvez esse discurso se fortaleça justamente pelo efeito de opacidade que ele tem sobre a experiência política. Às vezes, a melhor coisa que pode acontecer do ponto de vista do efeito de politicidade é as pessoas não saberem o que significa o estado de politicidade das coisas, uma certa confusão. Isso tem um uso. Então, uma das utilidades de uma ciência da política concerne um pouco essa função esclarecedora de impedir que determinados discursos tenham um efeito político que não deveriam ter. Percebe? Porque, se se esclarece a natureza da experiência política, digamos que o efeito causado pelo obscurantismo é menor. As pessoas vão se deixar iludir se elas quiserem. Eu acho que, no nosso caso, no país contemporâneo, a gente ainda fica bastante no âmbito da confusão. E isso tem efeitos deletérios sobre a nossa esfera pública. Efeitos que nós estamos escolhendo. Por exemplo, a confusão é entre aquilo que você diz para ganhar um conflito e aquilo que você diz para esclarecer um conflito. Percebe? E achar que uma coisa se confunde com a outra. É a mesma coisa com relação ao aquecimento global. Digamos que nós consigamos estabelecer um regime discursivo com um certo grau de correspondência com relação à experiência política. Digamos, só digamos. mas ainda assim, nós vamos à esfera pública e defendemos aquilo que é eficiente para ganhar um determinado conflito. Vai acontecer parecido com o que acontece com cientistas no âmbito do aquecimento global. Eles vão dizer, vocês são manipuladores. Vocês agem na esfera pública de maneira diferente daquela que vocês agem quando produzem conhecimento. O que vocês não aproximam? O modo pelo qual vocês produzem conhecimento do modo pelo qual vocês disputam na esfera pública. são impasses, são impasses. Mas o que não é impasse, na minha resposta a você, é justamente isso, de que comunidades que foram reduzidas à experiência política, elas podem ser politizadas, mas essa politização não concede propriamente a esclarecimento acerca da experiência política. Eu tentaria dizer. Não, e na verdade, se a gente para para pensar no contexto atual também, no sentido que você está falando sobre o grau de politização no sentido de ideias ou discursos que alcançam e afetam um grande número de pessoas, hoje em dia, então, a politização no Brasil é imensa, porque tudo é politizado Exatamente, aí eu diria, quando se politiza alguma coisa, ela não é política porque você quer politizá-la. Eu não acho que exista, ainda que existe uma convergência, eu não acho que essa convergência seja absoluta. Mas quando se quer politizar alguma coisa, o que se quer é que o estado de politicidade dela a intensidade e a politidade dela aumenta? E o que isso significa? Se quer que o grau de eficiência sobre a esfera pública seja maior. Agora, o fato de alguém querer politizar alguma coisa, ou seja, o fato de eu querer aumentar a intensidade política do meu enunciado, não quer dizer que só porque eu quero eu consiga. para eu conseguir aumentar a intensidade de um enunciado, a intensidade política de um enunciado, eu preciso ter uma certa sabedoria, uma certa sabedoria prática e saber o que causa, como causa, em que situação causa. E isso está dentro daqueles conhecimentos que o Oakshot diz que você não aprende de maneira técnica num livro. Então, tudo o que os professores gostariam é de obter poder na esfera pública, um poder esclarecedor na esfera pública, a partir do aumento de politicidade dos seus enunciados. O que isso não consegue? Eles tentam, 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 tentam e não conseguem. Seria um pouco capturar o âmbito do discurso a partir de medidas efetivas, pragmáticas, para reduzir o grau de politicidade, digamos assim, dos grupos mais obscurantistas. Mas não se consegue. Não é simplesmente querer. E o fato de que nós não temos ou nós destruímos, aceitando o diagnóstico do Oakshot, os âmbitos em que a disputa política se torna um conhecimento tradicional e se produz um hábito acerca da eficiência da disputa política, faz com que nós estejamos cada vez mais, cada vez mais, como eu posso dizer, indefesos. Porque não é de uma hora para outra que se conquista. Um discurso que conquista a esfera pública e que se torna com grau de eficiência, ele vai acumulando eficiência durante gerações. Ou ele obtém eficiência de maneira racionalista a partir da resposta a uma crise. Eu disse, por exemplo, eu chego na esfera pública e digo eu sei como resolver o problema da economia brasileira causada pela crise do coronavírus. se eu digo que eu sei e as pessoas creem que eu sei, o meu enunciado se torna um enunciado com um grau de politicidade intenso. Só que tem um efeito negativo nisso. Porque eu estou me tendo poder a partir de um saber que eu não tenho. Ou seja, eu vou produzir a crise que eu digo que vou resolver. nesse caso cabe a nós anteciparmos o efeito deletério desse tipo de estratégia na esfera pública. Como também cabe a nós antecipar o efeito deletério de discursos que são propriamente delirantes e que dizem que a experiência política é uma coisa que ela não é. Por exemplo, classificar a experiência política como regime da perseguição aos opositores. Isso pode estar na experiência política, mas isso não define a experiência política. A experiência política pode se manifestar em estados diferentes à perseguição dos opositores. Isso cabe ao efeito. Isso nós conseguimos investigar, entender e apresentar, mostrar para as pessoas. como que se transforma um discurso que se pretende politizado, um discurso que deseja ser politizado a partir da sua origem, num discurso que possui eficiência política, ou seja, a intensidade política dele apareça densa, não se pode dizer, não se consegue dizer. digamos que você faça a mesma coisa que foi eficiente nessa eleição agora. Você contrate robôs em mídias sociais e comece a disparar informações estapafúrdia sobre seu oponente. E disso vai funcionar de novo? Percebe? Pode ser que funcione um pouco, mas vai funcionar do mesmo jeito. É um pouco a coisa do financiamento da campanha pelos particulares, como a campanha do Obama, a primeira campanha do Obama, em que ele conseguiu fazer com que as pessoas dessem, cada um desse um pouquinho de dinheiro e fizesse uma montanha grande de dinheiro e pudesse investir em formas de publicidade muito eficientes. Isso em si funciona? Para ganhar uma eleição? É provável que não. E hoje todo mundo tenta isso. Percebe? Então, essa sabedoria prática do confronto, dizer que nós sabemos do que se trata, mentir para os nossos interlocutores, porque nós não sabemos, não há como saber. O máximo que se pode fazer é preparar pessoas habituadas a encontrar respostas nessas situações. mas isso demanda hábito. E hábito demanda tempo. Mais questões? Deixa eu seguir mais um pouco aqui. Rapidinho. Você comentou sobre a diferenciação na intensidade da politicidade, e aí ficou uma dúvida aqui em relação a essas condições materiais, ou seja, uma comunidade da periferia que está imensa ali numa intensificação dessa experiência política, e aí eu imaginei qual é a relação disso com essas condições materiais ou não tem nenhuma relação com essas condições materiais. Eu fiquei na dúvida se estabelecer critérios para definir essa intensidade. Entendeu a minha pergunta? Eu entendi. Eu acho que muito embora seja frequente que comunidades mais pobres sintam a politicidade com mais intensidade, ainda que elas tenham discursos delirantes acerca da natureza da política, eu acho que isso é muito frequente. Via de regra, um dos modos pelos quais as comunidades se defendem do efeito da politicidade sobre elas é multiplicando os mundos e em multiplicando os mundos existe uma dependência por relação são recursos. Mas eu não tenderia a aceitar que existe uma física necessária, porque existem comunidades tão pobres quanto outras que amenizam o peso da politicidade com mais eficiência do que outras. Então, eu não cairia no axioma de dizer que o componente de riqueza material fosse o divisor de águas para sentir a intensidade da politicidade de maneira mais alta ou não. Eu insistiria um pouco com essa nossa intuição a partir do Goodman, que é a partir da percepção da multiplicidade de mundos. então, eu fico pensando assim, eu não conheço esse, eu vi um documentário, estou falando do meio de orelhando, mas eu vi uma comunidade de Nova York e aí tem as comunidades ortodoxas judaicas em Nova York, elas têm mais filhos do que determinados bairros negros. ao mesmo tempo, não tem uma vida boa, ambos recebem ajuda do Estado, ajuda do Estado, elas não têm renda, que não a renda que o Estado dá. Umas vivem muito pior do que as outras. E aí, qual é a diferença entre uma e outra? O processo de dominação histórico sobre uma e a outra faz com que elas tenham dinâmicas de resistência diferentes. ainda que elas sejam igualmente pobres. Então, numa, as pessoas não morrem tão cedo, na outra, as pessoas morrem mais cedo. Numa, raramente alguém é preso. Numa, muitas pessoas são presas. Percebe? E, correlativamente, uma seria mais gica do que a outra. Porque o número de filhos é menor. Uma comunidade ortodoxa, sei lá, o casal tem sete, oito filhos. Percebe? Então, existem dinâmicas habituais que fazem com que a resistência ao efeito de politicidade seja mais eficiente, ainda que isso não seja convertido exatamente em renda. Então, eu tenderia, eu diria que as comunidades, eu diria como o workshop diz, endossaria o juízo dele, de que a diferença entre o peso da politicidade, deriva da estabilidade dos hábitos. E, evidentemente, existe uma convergência entre a possibilidade de estabilizar hábitos e renda. Você não consegue estabilizar um hábito sem renda nenhuma, sem alguma riqueza material, como você diz. Mas, eu diria que a conexão necessária não se põe. então, o que precisa existir é a possibilidade de hábitos. Hábitos ajudam comunidades diferentes a sentirem o peso da politicidade de maneira mais branda. Então, eu imagino a comunidade do Rio de Janeiro comparadas com outros bairros, sei lá, de negros em regiões em que a desagregação cultural é maior. Eles não têm escolas de samba, não têm música, não têm poesia, não têm times, não têm, digamos assim, vínculos geracionais, porque a dominação política impediu que houvesse vínculos geracionais. A pessoa não consegue lembrar dos avós, não consegue lembrar, percebe? Isso faz com que essa comunidade mais precária ainda que tenha uma renda parecida e que tenha a mesma origem étnica, mesma cor, sinta a politicidade de maneira muito mais pesada do que a outra. Mas eu diria, do ponto de vista da experiência política, se eu quero reduzir uma comunidade, isso pode ser feito do ponto de vista político, quero reduzir uma comunidade a sentir a politicidade de maneira intensa, seguindo o diagnóstico do workshop, o que se precisa ser feito é extrair dela a possibilidade de produzir hábitos. E, de certa maneira, o poder da dominação sobre a gente, as comunidades com renda no Brasil, também se dão nesses termos. Nós não temos atos de resistência às dinâmicas eleitorais, por exemplo. Mas sequer sabemos como iniciar uma disputa política nova, como não receber impactos da disputa política que não sejam tão intensos. Nós não fazemos ideia. Por quê? Nós não temos hábitos em relação a isso. Então, qualquer estratégia nova, se a pessoa começa a contratar um robô para jogar informação falsa no celular das pessoas, isso já produz um efeito devastador. Por que isso produz um efeito devastador? Porque nós não temos dinâmicas habituais que nos impeçam de sofrer esse impacto de maneira tão direta. Eu poderia também dizer que a possibilidade de eu excluir dessa comunidade a utilização de capital político, a acumulação de capital político, usando a teoria do poder simbólico de Bourdieu, seria nesse sentido. Talvez daí a minha confusão também... Eu acho que sim, mas eu acho que o que funciona como capital político não funciona necessariamente, aquilo que se chama de capital político não funciona necessariamente como tendo um peso de resistência à politicidade por se entender político. Percebe? Um hábito pode ter um efeito de abrandamento, um efeito de politicidade muito eficiente e que não se entenda político. Percebe? As pessoas se sentem na obrigação de toda sexta-feira se reunirem para cantar e falarem do mal do mundo. Percebe? E sobrando efeito de politicidade sobre elas. Em nenhum momento esse hábito é político. Percebe? É um hábito religioso, um hábito cultural, um hábito musical que não se compreende em termos de uso, de efeito de confrotação política, ou seja, ele não ganha espaço no âmbito do poder político, mas ao mesmo tempo abrando o efeito da politicidade sobre ele. Então, dizer que aquilo que nós entendemos que é política possui necessariamente um grau intenso de politicidade é falso. Nós podemos julgar que determinadas dinâmicas que nós temos certezas que são eficientes do ponto de vista político passam a não ter eficiência do ponto de vista político, ou seja, passam a ter um nível de politicidade baixo. Como, por exemplo, sei lá, o contato estreito com o seu deputado, de uma comunidade com o seu deputado estadual. Se diz que comunidades que têm uma relação estreita com o seu deputado estadual resistem de maneira mais eficiente a mudanças arbitrárias dentro do seu modo de vida. Não parece ser muito verdadeiro no caso do Brasil. Percebe? E é um modo que nós reconhecemos como sendo político. Não é porque ele é político, entendido de maneira convencional que ele é político, que o estado de politicidade dele seja intenso. Esse é o ponto. E esse é um dos males do não reconhecimento da experiência política. Nós acharmos que os artefatos possuem politicidade intrínseca. Que as instituições possuem politicidade intrínseca. Percebe? E não possuem. A politicidade é um estado, ou seja, não existe artefato que tenha politicidade intrínseca. No máximo, o que existe é uma convergência entre a politicidade e determinados artefatos. Então, realmente, no prédio da Assembleia Legislativa, questões com grau intenso de politicidade são discutidas. Mas é por causa do prédio? Não, é porque as pessoas vão convergir para lá. Percebe? É diferente. Deixa eu tentar só... Você quer me perguntar mais alguma coisa? Eu não estou com pressa, não, mas eu... eu queria terminar esse capítulo do Goodman. Acho que em 15, 20 minutos eu termino. No 4, ele diz os modos de fazer mundo. quais são os modos de fazer mundo para ele? Composição e decomposição, empatização, ordenação, supressão e completação, ou complementação, que traduz como português de Portugal. E o outro, deformação. no ponto 5, que traduz aqui como o embaraço com a verdade, ele traz uma epistemologia que é uma epistemologia que faz todo sentido para a experiência política. Porque para a experiência política, ele diz que para os mundos também, mas com mais importância ainda para a experiência política. A dicotomia verdade e falsidade, ela não é muito estrita. Não importa muito se é verdadeiro. Percebe-se? Essa dicotomia entre verdadeiro e falso, ela não é propriamente importante. eu posso dizer, por exemplo, que um remédio que não cura pessoas, cura pessoas. Ele vai ter um grau de politicidade alto, ainda que seja falso. E isso tem um efeito sobre a experiência política forte. Então, a política, ela funciona menos pelo reconhecimento da dualidade verdadeiro-falso e ela funciona mais em níveis de falseabilidade. Eu diria que aquilo que é mais verdadeiro em política é o que é menos falso. Esse é o ponto. A política, ela se dá por modos de falseabilidade. Ele diz assim, uma versão considerada verdadeira quando não ofende crenças firmes nem nenhum dos seus preceitos. As pessoas conhecem alguma coisa de doença? Não, conhecem nada de doença. Conhecem alguma coisa de gripe? Conhecem nada de gripe. A educação científica das pessoas é péssima? Sim, é péssima. Então, se alguém diz que mascar chiclete cura câncer é capaz que as pessoas acreditem e que isso tem efeito de politicidade sobre elas. Ou seja, não há crenças firmes no que diz respeito a esse aspecto. Se nós tivéssemos um pouco de crença um pouco mais firmes no que diz respeito à natureza da vida, à natureza dos micro-organismos, o modo pelo qual as instituições científicas testam seus experimentos, seria mais difícil de que o enunciado claramente falso tivesse efeito sobre nós. Concordam? A questão não é verdade ou falsidade. A questão é o quão firmes são as nossas crenças. Porque nós poderíamos ter crenças, por exemplo, de que só Jesus nos salva. Digamos que nós crescemos piamente e só Jesus nos salva. Se alguém nos oferece um remédio falso, isso tem efeito político sobre nós? Se a nossa crença em Jesus é firme, e alguém nos diz que mascar chiclete cura sei lá, covid-19, isso vai ter efeito sobre nós? Não, porque a nossa crença firme é só Jesus salva. Percebe? Uma vez que a crença de que só Jesus salva não é firme, se alguém me diz uma informação falsa, ainda que ela seja claramente falsa, ela tem efeito de politicidade sobre mim. Percebe? Então, não é necessário que as crenças firmes sejam verdadeiras. As crenças firmes podem ser falsas, mas crenças firmes impedem o efeito de politicidade anunciados novos. Mas a linha entre crenças e preceitos não é nítida nem estável. ou as crenças são fórmulas, são formuladas em conceitos informados por preceitos. Mesmo a crença mais sólida pode, com o tempo, admitir alternativas. A Terra está em repouso, deixou de ser um dogma para passar à dependência do preceito. Por exemplo, é um pouco o relativismo que nós enfrentamos aqui no Brasil na esfera pública um tempo atrás. coisa da planariedade da Terra. A Terra é plana? Não, ela não é plana. Mas é possível um mundo tal como a partir do qual a Terra seja plana? É possível. Percebe? Esse é o problema. É possível que, em um determinado mundo, as pessoas creiam na Terra plana e a Terra plana produzem efeitos de politicidade. Perceberam? Então, olha só o fato de nós sabermos que a Terra não é plana que faz com que a planariedade da Terra não tenha efeitos de politicidade. Faz sentido para vocês? A gente tenta neutralizar. Mas, como as nossas crenças na ciência não são firmes, nós temos dificuldade de neutralizar. Eu não preciso nem ser um cientista, sabe? Eu não preciso nem ser crítico. Eu podia ser uma pessoa dogmática, claramente dogmática, e tudo que a ciência me diz, eu acredito. Esse espírito já serviria como um neutralizador a uma nova verdade. Ainda que a outra verdade fosse muito mais consistente. Esse é o ponto. A verdade, longe de ser um senhor solene e severo é um servo dócil e obediente. Ele procura sistemas, simplicidade, escopo, e quando satisfeito com esses resultados, talha a verdade e moda que esta se ajuste. Ele tanto decreta como cobre as leis que apresenta, tanto desenha como discerne os padrões que delineiam. Falando sobre as regras de produção de mundos. Os mundos adaptam a verdade ao seu mundo. e os efeitos de politicidade disso são claros. Nós ficamos à mercê. Nós ficamos claramente vulneráveis diante de crenças firmes. A verdade, além disso, concerne somente ao que é dito. E a verdade literal somente ao que é dito literalmente. Vimos, contudo, que os mundos são feitos não apenas pelo que é dito literalmente, mas também pelo que é dito metaforicamente. Ou seja, compõe o mundo, a literalidade e a metáfora. E não apenas pelo que é dito literalmente ou metaforicamente, mas também pelo que é exemplificado e exprimido. Tanto pelo que é mostrado como pelo que é dito. Num tratado científico, a verdade literal conta mais, mas num poema ou num romance, a verdade metafórica ou alegórica pode importar mais. O que mesmo enunciado literalmente falso, pode ser metaforicamente verdadeiro e pode indicar ou fazer novas associações e discriminações, mudar ênfase, efetuar exclusões e adições. Há contexto em que um livro sagrado, metafísico, tem mais efeitos de politicidade do que cientistas que pesquisam vacina. Por quê? Porque participam de mundos diferentes. E os enunciados, quer literalmente, quer metaforicamente verdadeiros ou falsos, podem mostrar o que não dizem. Podem funcionar como exemplos incisivos, literais ou metafóricos de características e sentimentos não mencionados. Finalmente, para versões não verbais e mesmo para versões verbais serem enunciados, a verdade é irrelevante. São graus de falsabilidade. A verdade não tem muita importância nesse caso. Em função da intensidade da politicidade. É claro que a verdade tem importância. Mas alguma coisa não vai deixar de ter efeito de politicidade porque não é verdadeira. Esse que eu conto. Porque ela pode ser verdadeira em algum mundo. É isso que ele está dizendo. Então, digamos que uma comunidade tradicional creia que é sei lá, é impossível morrer contra um inimigo malvado. Isso vai ter efeito de politicidade sobre o combate que não importa se é verdade ou mentira. Esse é o ponto. Então, não importa para nós que estamos investigando a experiência política que isso é descompasso entre a verdade e o efeito. O que nos importa é mostrar que existe descompasso entre o que é verdadeiro e o que é feito. Mas nos assombrarmos com o efeito não é assombro. Porque nós sabemos que ele pode ser verdadeiro em alguns mundos. A verdade, toda a verdade e só a verdade seria, assim, uma política perversa e paralisante para qualquer fazedor de mundos. Ninguém faz mundos só com a verdade. Toda a verdade seria demasiada. Ela é demasiada vasta, variável e atravancada com trigalidade. A verdade sozinha seria muito pouco. Porque algumas versões corretas não são verdadeiras sendo ou falsas ou nem verdadeiras nem falsas. E mesmo em versões verdadeiras a correção pode interessar mais. Uma coisa é ser verdadeira outra coisa é ser correta. Também tem essa diferença. Então, por exemplo, não é verdadeiro que ter relações sexuais fora do seu casamento seja errado. Não é verdadeiro. Mas, dependendo do sistema de crenças, é incorreto. Percebe? Então, os sistemas de crenças podem estar preocupados com a consistência no que diz respeito à correção com o preceito e não com relação à verdade. Percebe? O que importa é que o preceito seja observado. Sei lá, o seu trabalho no domingo eu estou desrespeitando alguma entidade natural? Evidentemente que não. Mas, com relação a um certo preceito, trabalhar no domingo pode ser incorreto. Realidade relativa. Ponto 6. Por que a realidade no mundo, como o realismo num quadro, é largamente uma questão de hábito? Ironicamente, então, a nossa paixão por um mundo é satisfeita em diferentes momentos e para diferentes propósitos de muitos modos diferentes. Não apenas o movimento, a derivação, a enfatização, a ordem, nem mesmo a realidade relativa. Mas, ainda, ao passo que a prontidão em reconhecer mundos, alternativos, pode ser liberadora e sugerir novos caminhos de exploração, a disposição pode acolher todos os mundos, não constrói nenhum. Eu digo que comunidades que têm muitos mundos resistem à politicidade. E aí, as comunidades têm todos os mundos, elas creem em tudo. Se elas creem em tudo, elas não creem em nada. Tem que ter um aspecto restritivo, senão, essa crença não funciona de barreira à politicidade. O mero reconhecimento dos muitos quadros de referência disponíveis não nos fornece nenhum mapa dos movimentos dos corpos celestes. Isso não me importa tanto. Notas sobre o conhecer, item 7, o último. Eu termino em nossa encontro de hoje, tá? Mundo do conhecimento aspira a algo que não a crença verdadeira nem a qualquer crença. Quando descobrimos no quadro de uma floresta uma face que já sabíamos que estava... Ah, não, é aqui para baixo. Mais ainda, se os mundos são tanto feitos quanto descobertos, assim também o conhecimento é tanto refazer como relatar. Todos os processos de feitura de mundo que discutir entram no conhecer. Nós produzimos conhecimento nas ciências sociais de maneira geral, não tanta gente, mas nas ciências sociais de maneira geral, nós produzimos conhecimento quando nós falamos o modo pelo qual os mundos foram criados. e não se discute a falsidade ou a verdade desses mundos, simplesmente se descreve. Para nós, nem sempre isso é relevante, mas para nós é importante descrever os modos de produção de mundo se esses modos de produção são eficientes em resistir o efeito de politicidade sobre eles ou se são capazes de aumentar a eficiência da politicidade. Então, para nós, os modos de fazer mundos são relevantes desde o efeito sobre a intensidade da politicidade em diferentes contextos. Então, uma comunidade crê na vida após a morte e por isso resiste a pretensões imobiliárias sobre seus terrenos. Percebem? Pouco importa para nós se a crença após a morte é verdadeira ou falsa. Importa para nós que essa crença funcionou como impedimento às pretensões imobiliárias. Percebem? Seria ridículo nós dizermos nós não podemos resistir ao movimento imobiliário a partir de crenças falsas. O que nós não podemos fazer é nos convencermos que as crenças falsas são a natureza da experiência política porque não são. Isso no nosso processo de conhecimento. Então, nós descrevemos com exatidão crenças que fazem parte dos impactos na politicidade tanto no que diz respeito à ação quanto na resistência independentemente da falsidade da verdade delas. Foi bem até aqui, gente? vocês têm aquelas aulas sobre o Nelson Goodman se vocês quiserem ouvir isso serve como um bom complemento de tarefa para essa semana. Na semana que vem nós vamos continuar ainda com o workshop e vocês já podem pegar para ler o Carl Schmitt, tá? Quem conseguir terminar o workshop e ouvir os complementos já pode ler o Carl Schmitt porque é a nossa próxima leitura. É o livro todo? É, vamos ler o livro inteiro. Conceito de política, né? O conceito do político. Do político, show. Eu vou procurar um PDF deles mas se eu não encontrar eu vou mandar o PDF em inglês, tá? Se alguém encontrar também em português quiser me mandar eu mando para todo mundo. Então, eu não vou abrir para perguntas agora no final porque eu estou meio cansado mas se tiverem questões anotem as questões e no começo da aula que vem a gente discute. E tem muita coisa para discutir sobre esse texto do Nelson Ludwig porque ele é muito rico e eu acho que a gente explorou pouco mas se tiverem questões a partir daquelas aulas que vocês se quiserem podem ouvir o da leitura da reflexão de uma semana ou outra vocês a gente começa o encontro que vem a partir das questões. Tá? Gente, obrigadíssimo bons estudos boa semana mantenham-se saudáveis por favor Você também Tchau 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 Obrigado.